Beleza, então, no programa eu passei para vocês que a gente teria uns 10 minutos de folga inicial e que a gente estava pensando em passar uma apresentação. O Fernando conseguiu fazer um resumo do curso, que eu achei ótimo, e eu queria passar para vocês bem rapidamente, só aquele relembrar e reviver, não é uma coisa desse tipo. O Eric, só ficou a dúvida sobre, parece que tem um slide que não ficou presente, é isso? Não, sem problema, eu falo isso na hora. É porque eu tenho ele aqui. Ah, mas agora já foi. É, ele está em cima da hora, então manda ver aí, qualquer coisa nessa hora eu posso falar também, se você quiser. Eu só falo daqui o que foi feito e pronto. Ok, é o que eu botei como aula 1 e 2. Então, é uma revisão a jato, só para ter essa visão de fundo de tudo que nós fizemos, o caminho percorrido. E assim, apesar do curso ter sido relativamente curto, apenas um mês, basicamente, a gente acabou fazendo muita coisa com os nossos 10 encontros. Então, na primeira aula, a gente apresentou o que era inteligência artificial, tanto do ponto de vista de alguns conceitos, como algumas aplicações mais avançadas. A gente não chegou lá, mas a gente conseguiu quebrar essa distância que tínhamos ao ver que coisas incríveis estavam sendo feitas em inteligência artificial, e a gente não tinha a menor ideia de como eram feitas. Agora, vocês viram que, fundamentalmente, o que se chama de inteligência e aprendizado, na verdade, é ajuste de um modelo. Então, você cria as características do seu modelo, que vai tentar aproximar o fenômeno que você quer, e ele te dá um sinal de erro. E você vai ajustando os parâmetros internos do modelo para reduzir o erro. Tirando todo o glamour e o romantismo do que é inteligência artificial e machine learning, você pode vê-lo dessa forma. Apenas ajustar um modelo. Só que, obviamente, à medida que os modelos ficam mais complexos, você consegue fazer coisas cada vez mais incríveis, cuja compreensão é mais complexa. Mas, fundamentalmente, se alguém te falar agora de inteligência artificial, você vai poder, pelo menos, lá do machine learning, vocês vão saber que, no fundo, é um modelo pré-definido, ajustado com base no treinamento para reduzir o seu erro. Estou vendo aqui que a minha internet está instável. Alguém me dá um feedback? A voz falha de vez em quando. Mas está tão tranquilo assim, não está atrapalhando. Ok. Primeira vez que acontece vai ser justo no encerramento, mas tudo bem. Então, passamos rapidamente no ambiente educacional com as ferramentas que nós utilizamos. O Google Classroom, o Fun Hat, o Board Cooperativo, o Kahoot para fazer a chamada. Mas, obviamente, entramos nas ferramentas que contam mesmo para o nosso curso. O Jupyter Notebook, o nosso ambiente interativo que combina o código a ser executado, o resultado da sua execução e textos escritos para poder manter um caderno dos experimentos que foram realizados e não perder, digamos, o histórico do seu processo de construção do modelo. Que parâmetros você testou, quais foram os resultados que não deram certo. Isso é uma das riquezas dessa estrutura de programa, desse ambiente de programação do Jupyter, que ele te permite reutilizar, reaproveitar coisas, mas também manter um rastro das diversas execuções que você fez. E com isso você tem experimentos ricos e que não se perdem. Utilizamos muito o Pandas, enfim, empurrei para vocês qualificarem-se em Pandas com cursos fora e fizemos um tutorial rápido. Mas, durante todo o curso, vocês foram utilizando o Pandas, eu acho que consolidando esse básico de manipulação de dados. Mostramos o ciclo de vida de Machine Learning, de entender os requisitos de negócio, de traduzir isso em quais são os dados necessários para conseguir atender essa necessidade de negócio. Finalmente, a importação, limpeza, pré-processamento desses dados, sua modelização, a avaliação do modelo, o retorno para a questão de negócio, para ver se os resultados eram suficientes ou não. E todo esse ciclo com inúmeras repetições até chegar a um resultado que seja útil ao final. Mostrando diversos exemplos de projetos de Machine Learning, temos até uma lista com 10 projetos aplicados e vocês propuseram outros. mostramos o fundamental do curso, foi, na verdade, aprender a utilizar a biblioteca Scikit-Learn. E aí vimos que ela segue esse padrão, para os estimadores, as funções Fit, Predict e Score, e para os transformadores, o Fit e Transform. Abordamos, ao longo do curso, diversos datasets, o Iris, o Wine, o Titanic, o Car Evaluation, o Enem, como principal, que gerou vários projetos, o de propagandas, o de lojas americanas para fazer a parte de NLP. Na aula 3, fizemos a parte de avaliação e otimização de modelos, mostramos alguns elementos de métricas, o pré-processamento, codificação, normalização, introduzimos o pipeline, mostramos o que era e como utilizar a validação cruzada, abordamos os conceitos de underfitting, modelo insuficientemente complexo e ele tenta hipersimplificar a complexidade do fenômeno. Overfitting, ele já começa a modelizar elementos de ruído do seu sinal, e aí, realmente, esse ruído não se generaliza, e aí, quando ele começa a trazer mais complexidade do que o fenômeno subjacente, ou a focar-se em detalhes espuros dos seus dados de treinamento, o desempenho dele no teste cai. E aí, a gente viu que o fundamental, o objetivo da Machine Learning, não é, obviamente, ter o máximo desempenho no treinamento, mas o máximo de desempenho na generalização, e que isso é avaliado em um novo conjunto de dados, de teste, que não foi utilizado durante o treinamento. E aí, vem entrar a parte da separação dos dados, em treino, validação e teste, e começamos a fazer a predição de sobrevivência do Titanic. Acabamos nos focando mais em classificação do que em regressão. E aí, usamos bastante regressão logística em diversos exemplos depois. Na aula 4, abordamos o algoritmo de regressão linear para esses casos de regressão, fizemos a estimativa dos investimentos em publicidade, das vendas com base no investimento em publicidade, e a categorização e pré-processamento de variáveis categóricas, tanto o Ordinal Encoder quanto o One Hot Encoder, mostrando o trade-off associado enquanto se aplicaria um ao outro. Falamos muito por alto, infelizmente, algo que eu vou pensando aprofundar em próximos cursos, é a parte de otimização e busca de hiperparâmetros, que seriam os parâmetros que determinam o nível de complexidade, a estrutura, a arquitetura do seu modelo, que você pode obter por meio de grid search ou random search. Fizemos a predição de avaliação de carros no Car Evaluation Dataset. Na quinta, fizemos o detalhamento do projeto final com os dados do Enem, e a gente começou a mostrar o questionário socioeconômico do Enem e como você poderia utilizar diversas variáveis de, sei lá, qualificação dos pais, tipo de profissão dos pais, e características da casa da pessoa, os eletrodomésticos que ela tem, tudo isso para servirem de previsores para a renda familiar declarada no questionário socioeconômico. Vamos ter quatro apresentações hoje, só mesmo utilizando esses microdados do Enem. Mostramos o que fazer com casos de classes desbalanceadas, que teríamos basicamente o upsampling da classe minoritária, o undersampling da majoritária, ou o uso de dados sintéticos. Usamos o detecção de câncer de mama, é isso que é outro que eu tinha esquecido de botar nos datasets. Enfim, fomos vários datasets. E a predição da renda familiar com base nos dados socioeconômicos. Na aula 6, entramos em árvore de decisão, e sobretudo na interpretação da árvore de decisão, entender como é que ela funciona, como é que ela separa, ela escolhe qual é a variável no qual ela vai fazer a separação naquele momento, e como ela faz, na verdade, uma separação binária, em que de um lado aquela variável é menor, e do outro ela é maior do que um certo ponto de corte, e como esse ponto de corte é determinado, e como interpretar a árvore de decisão uma vez já montada. E aí fizemos isso para o íris e para o Titanic. E para a visualização da árvore de decisão, temos essa biblioteca de Itree Viz, que eu continuo recomendando como sendo uma ótima biblioteca de visualização de árvores, que traz inclusive a distribuição das variáveis de interesse nas classes. É muito bonito, a cada nó da árvore. Na aula 7, fizemos a interpretação das matrizes de confusão, que é aquela que nos ajuda a interpretar aonde o seu algoritmo está errando, o seu pré-estimador está errando. O ideal, se vocês lembrarem bem, é que todas as observações fiquem na diagonal, em que mostra que é uma previsão que bate com a realidade, ou a verdade do teste. Aqui o que está fora da diagonal são erros. Aí pode ter erros falsos positivos, em que ele prevê, digamos, a categoria positiva, e na verdade não é, ou o inverso, o falso negativo, em que ele prevê que seria a categoria zero, ou a que não é de interesse, e na verdade seria aquela categoria. Aí você vendo o padrão de como os seus erros estão distribuídos, você entende melhor o que o seu algoritmo está fazendo, e você ajuda a interpretar para o pessoal da área de negócio os pontos de erro do seu algoritmo, do seu estimador. E começamos a parte de NLP, Processamento de Linguagem Natural, com o Fernando apresentando para vocês a tokenização, a numericalização, stemming. Então, que tokenização é basicamente separada em palavras, ou seja, o texto inicialmente é uma string corrida, você separa ela em palavras. Numericalização, lembrando que todos os nossos modelos em geral só aceitam números de entrada, você tem que transformar uma sequência de palavras em números. E aí como é que você faz? Diversas formas, uma delas que é o bag of words, vai pegando cada palavra como sendo um número, que você pode atribuir aleatoriamente, e você vai ter um dicionário que bate cada palavra para um número. E essa seria a parte de numericalização. O problema dessa abordagem é que ela pode gerar uma grande quantidade de números diferentes para cada palavra diferente. Você pode tentar simplificar o seu vocabulário usando o stemming, que é um corte na sua palavra, em que você tira, por exemplo, flexões de gênero, flexões de número, ou flexões de conjugação de verbos, e você pegaria aquilo que seria quase que um radical, mas não é necessariamente uma palavra. Ou a lematização, em que você traz aquela palavra com as diversas flexões para a sua palavra subjacente. O resultado é uma palavra dicionalizada, mas é como se fosse o radical do verbo. Então, utilizamos o bag of words, ou seja, uma coleção de palavras sem seguir nenhuma ordem, apenas com a quantidade de ocorrências da palavra, e fizemos uma transformação, que seria um feature extraction do texto, que é o cálculo da frequência das palavras, considerando também a frequência daquela palavra para todo o seu corpus. Dessa forma, você consegue, para cada texto, identificar quais são as palavras que são mais relevantes nesse texto, mas que não são tão frequentes no corpus de todos os textos. Isso já nos permitiu fazer classificação de textos usando a jurisprudência do TCU. Na aula 8, combinamos diversos modelos em um conjunto de modelos, e mostramos como isso, contraintuitivamente, consegue gerar um resultado melhor do que o melhor modelo. Para que isso se produza, você tem que ter modelos com desempenho relativamente próximos, e sobretudo que tenha uma baixa culinariedade entre eles. Se você tem, obviamente, cinco vezes o mesmo modelo, você não vai ter um desempenho melhor. Mas se você tiver modelos com desempenhos similares, mas que tem uma abordagem diferente, que tem erros diferentes, a combinação entre eles, que pode ser uma média, ou uma média ponderada pelo seu nível de acurácia, pode gerar um resultado melhor do que o melhor dos seus modelos. Algo para se manter em mente quando vocês estiverem criando diversos modelos. Mesmo um modelo que não seja o melhor, ele pode ser ainda assim útil. Finalmente, fizemos o exercício de árvore de decisão com gastos em publicidade e o Random Forest com esses gastos em publicidade. E finalmente, demonstramos o código similar para isso no Enem. Na aula nove, entramos mais em detalhes com análise de sentimento em NNLP, no caso das avaliações das lojas americanas, os modelos de dados, o que fazer com modelos com dados mistos, em que você tem as suas variáveis independentes, dados categóricos, numéricos e textos livres. A gente tinha mostrado o pipeline, mas não tinha mostrado como fazer com que dentro do pipeline você tivesse, digamos, cabeças de pré-processamento seletivas por colunas. Mostrando que isso seria usando o Column Transformer, que se foca em algumas colunas e não necessariamente em todas as variáveis independentes. E aí combina o resultado desse pré-processamento numa parte final para o seu classificador. E aí usamos o Random Forest, que é o algoritmo que eu recomendo para vocês usarem de forma padrão. Comecem usando o Random Forest em qualquer dado e depois vocês fazem análise disso. E aí como o Random Forest, na verdade, é um conjunto de árvores que faz uma reamostragem nos seus dados de treinamento para com isso conseguir gerar mais variabilidade nas árvores e seleciona de uma forma aleatória qual subconjunto de colunas utilizar para o treinamento de cada árvore. Tudo isso para gerar o máximo de diversidade nas árvores que meio que se especializam em visões dos seus dados. E aí o conjunto delas, o ensemble dessas árvores consegue ter um ótimo resultado com baixas distâncias de overfitting e alta generalização. E finalmente, o conteúdo esperado nas apresentações finais que vamos trazer hoje. E aí deixamos para vocês os nossos dados de contato que também publicamos no topo do Classroom com o nosso LinkedIn e nosso e-mail. Vamos continuar, pelo menos, enfim, eu continuarei estando disponível para dar orientações nos seus projetos pós e a evolução deles e eu espero poder recontar todos em futuros cursos e futuros projetos, especialmente no sexto seminário sobre análise de dados na administração pública que eu vou convidar as melhores apresentações para exporem lá. Beleza, e aqui estou no contato do nosso grupo do Machine Learning para quem quiser entrar nele e ficar acompanhando as próximas atividades do grupo. É uma forma legal de manter o networking entre especialistas. E agora vamos começar na primeira apresentação já com nove minutos de atraso, mas aí vamos reduzir no tempo de... nas folgas. Vamos ver se estamos com todo mundo agora? Então estamos com vinte e... vinte e cinco. Acho que daria para fazer essa foto agora. O que vocês acham? É uma boa. Eu pediria que todo mundo ligasse as suas câmeras e aí vamos sentar a fazer essa foto conjunta aqui de todo mundo, de toda a turma. Obviamente é voluntária, se vocês não quiserem. mas assim, achei essa turma foi muito legal em vários aspectos. Eu gostaria de manter isso vívido. Então, Ricardo, você pilota aqui o processo de construção... Não, desculpe, o Rodrigo, você pilota aqui o processo de construção aqui do... Ele está gravando. Esse mosaico? Ele está gravando em mosaico. Aí eu pego esse mosaico e coloco lá. Trabalho o vídeo e coloco lá. Perfeito. Muito bom. Todo mundo que aguentou até o final tem achado legal, né? Beleza. Então, começando as nossas apresentações com o Ricardo Lovatel, que vai nos trazer o projeto dele. Está pronto, Ricardo? O seu microfone está no mudo? É. Perfeitamente. Eu vou começar compartilhando a tela. E vai aquela velha pergunta. Vocês estão vendo a minha tela? Não, estou brincando, gente. Bom dia a todos. Sou Ricardo Lovatel. De maneira muito sucinta, eu vou fazer essa apresentação. Desculpe, o pessoal estava um pouco fora. Eu preparei... Eu vou estar olhando para o lado que a apresentação está aqui do lado. Eu preparei uma sequência à tentativa de criar um modelo. Já falei que não consegui, né? Houve uma definição de um problema, qual o problema que nós tínhamos que enfrentar. Houve um tratamento inicial dos dados que eu vou comentar com vocês. Houve uma modelagem e a parte final ficou uma surpresa. Muito bem. O problema que nós tínhamos, eu vou subir a tela um pouco, qual a definição? Nós precisávamos tentar identificar se havia alguma normalidade, algum comportamento diferente nos requerimentos de auxílio emergencial. Uma pequena explicação de negócio nesse momento. O auxílio emergencial foi concedido a três públicos. O público que já era beneficiário do Bolsa Família, o público que estava no cadastro único e um público que nós chamamos de extra-cadastro, sobre o qual nós tínhamos muito poucas informações cadastrais. Os dois primeiros públicos, Bolsa Família e Cadastro Único, nós tínhamos mais informações cadastrais. Havia uma hipótese que deveria ser testada de que tinha anormalidade. pelo volume de concessões, 59 milhões de concessões, não poderia se fazer uma análise individual num primeiro momento na tentativa de identificar. Então, houve uma agregação por município desses lados. E também foi usado aqui, para o curso, essa agregação que não permite a identificação do cidadão. Então, isso preserva o sigilo. Mas como eu falei para vocês, foi criado um arquivo, houve uma preparação. Aqui é o Cadastro Único, não o Bolsa Família. Esta cadastra aquelas pessoas que solicitaram. E aqui nós temos o Bolsa Família. Com esses dois públicos, o Bolsa Família e o Cadastro Único, não havia uma preocupação muito grande, porque não houve uma solicitação de benefícios. Isso foi concedido automaticamente conforme o regulamento. Bom, os dados estão aqui. E houve uma tentativa e aí houve, como bem comentado, um underfitting de comparar esses dados com outros dados econômicos. Houve uma primeira tentativa com relação à incidência de Covid com dados do Ministério da Saúde e também, infelizmente, em última hora nós conseguimos dados de renda 2018 agregados por municípios da Receita Federal. Não foi bem sucedido essa tentativa. Então, no caso, na preparação dos dados, nós criamos basicamente três subsets, três sub-data frames. Vamos lá. Um com o auxílio de 600, um com o auxílio total e outro com o auxílio de 1.200. Por que essa separação? O de 600 era praticamente um auxílio individual e é que estava a maior suspeita de haver esse tipo de problema. Muito bem. Feita essa preparação toda, algumas imagens, nós utilizamos o CAMINS. Como base, eu vou deixar essa imagem aqui já para vocês. Por que CAMINS? foi conversado, foi discutido internamente ao Ministério e acreditava-se que essa seria uma técnica que poderia dar um resultado mais imediato. Então, foi aplicado o CAMINS com cinco clusters, foram feitos essa modelagem, mais, mais, foram dez rodadas que foram dadas, e se usou esse random state aqui básico que é um 2, 3, 4 que todo mundo está utilizando. E criou-se mais uma coluna a partir da média dos valores. e foi plotado aqui utilizando um mecanismo para ter uma ideia mais ou menos. Então, isso aqui é o geral que foi feito. Estão aqui todos os grupos e vocês podem perceber na coluna vermelha, nas colunas vermelhas, há um comportamento um pouco diferente dos extracades. Aqui, o extracade, eles são um pouco maiores. E a gente foi investigar um pouco melhor com relação a cada um deles. Aqui foi separado, público de 600, como eu falei, a república cuja suspeita era maior. E realmente se comprovou aqui existir uma diferença que precisa ser explicada. Então, o resultado do modelo foi esse. Houve muitos pedidos individuais extracade, o que demonstra um comportamento um pouco diferente. E aqui no caso, o extracade laranja, aqui no caso de famigas, que é o 1,200, já há uma equiparação, inclusive em alguns momentos chega até menor que o Bolsa Família. que é o comportamento esperado. E por fim, esse modelo não foi lançado, não houve um depoia e não está havendo monitoramento porque já encerrou essas concessões. Nessa data de hoje, nós encerramos a primeira parcela, chamada primeira parcela. As próximas parcelas só serão concedidas àqueles que já tiveram o direito reconhecido. Não serão reconhecidos novos direitos. e não me sobram mais do que cinco segundos. Obrigado pela atenção de todos. Muito bom, Ricardo. Compartilhando a tela, se eu conseguir descobrir onde é que é. Está aqui. Obrigado, Ricardo. Realmente foi meio rápido, mas enfim, eu achei interessante, você viu que as necessidades do negócio evoluíram ao longo do tempo, ao longo desse mês, teve que se adaptar a isso, e levantou uma falha do curso, que a gente não aborda essa parte não supervisionada. era um recorte de tentar priorizar aquilo que em geral gera melhores resultados, mas a gente vai avaliar, botar um, como se fosse um elemento de pré-processamento, de não supervisionado nos casos em que não tem rótulos disponíveis. E acho que pode ser uma boa mesmo. Vamos avaliar isso, não é, Fernando? Vamos sim. A gente conseguiria botar um primeiro capítulo não supervisionado nos casos em que os rótulos sejam insuficientes. Téfano, você consegue assumir agora? Se puder, já captura a tela. Perfeito. Cara, produção ao vivo tem esses problemas, mas acho que estamos nos adaptando bem. Téfano, eu sugeriria dar um zoom um pouquinho maior na sua tela, no seu caderno. Perfeito. Um pouquinho maior. Ótimo. Tá bom. Bom dia, pessoal. Eu trabalho no CAD. Em princípio, eu tinha um projeto de classificação para itens de compra, mas eu não consegui formar a base a tempo, né? Então, eu peguei o projeto padrão que seria a análise dos dados do Enem. E aí, eu tive a ideia de tentar ver a diferença de rendimento nas notas entre alunos de escolas públicas e privadas. Intuitivamente, a gente acha que a gente sabe que tem uma diferença, né? Então, a minha proposta foi a seguinte, se a diferença existe e ela está expressa nos dados, os modelos preditivos vão captar essa diferença. Aí, eu fiz uma análise dos dados, as colunas que seriam interessantes nos microdados do Enem e a minha proposta seria fazer dois grupos de classificadores. um para a partir da nota classificar se o aluno vem de escola pública ou privada e um segundo grupo que eu acabei não tendo tempo de trabalhar seria para a partir de dados socioeconômicos tentar prever qual seria a nota média que esse aluno atingiria. E daí, carreguei ali aqueles dados selecionados. Eu estou usando um caderno aqui na minha estação pessoal, mas eu salvei essa mesma trilha de análise no caderno lá do Kaggle que está compartilhado. Aí, o que os dados mostram? 86% dos alunos que fazem o Enem são da escola pública, menos de 20% escola privada. Eu dei uma olhada nas diferenças entre a nota da redação. Você percebe que tem uma diferença estatisticamente significativa, as médias realmente são diferentes, então, os dados trazem essa diferença, os modelos deveriam captar. Também, como tem uma nota média para as provas objetivas, nessa nota média também há uma diferença estatisticamente significativa entre alunos de escola privada pública, as médias estão aí, então, o desempenho dos alunos de escola privada, como a gente já esperaria, são o rendimento é maior. Aí, eu usei a normalização dos dados para acelerar o treinamento, fiz a separação do treino e teste, e aí, eu usei uma série de classificadores mais como um exercício de conhecer e ver o resultado desses classificadores. O KNN deu esse resultado aí, eu vou passar bem rapidamente, só mostrando aqui que o KNN erra muito para alunos de escolas privadas, depois um stochastic graded descent, que tem um resultado melhor para a classe minoritária, mas erra muito na classe majoritária, então, a praça dele fica mais baixa. Regressão linear teve um rendimento muito parecido, usei também árvore de decisão, usei o random forest, que acerta muito na classe majoritária, então, a curaça dele vai lá para cima, mas ele erra muito na classe minoritária, aí 70% dos registros da classe minoritária ele errou. Eu estou usando o dataset todo, então, tem mais de um milhão de registros e só o conjunto de teste tem mais de 300 mil instâncias, por isso que eu coloquei os dados percentuais em todas as matrizes de confusão para poder ter uma ideia, com os números ficaria mais confuso para fazer essa análise. Usei um SVM também, tive que usar a versão linear do SVM porque o dataset é muito grande e o SVM tem custo quadrático no tamanho do dataset. Mas o SVM linear também teve um rendimento muito parecido com regressão logística. Usei o XGBoost, Extreme Gradient Boosting, que é muito parecido com o Random Forest, também usa árvores como estimadores subjacentes. Ele também acerta muito como o Random Forest acerta muito na classe majoritária, mas erra muito na classe minoritária, cerca de 70% das vezes. E aí eu usei um classificador que usa os outros classificadores, os que eu já tinha treinado anteriormente, para fornecer votos e aí pela votação majoritária ele faz uma classificação e o resultado dele foi um pouco melhor do que todos os outros. aí eu pensei, ainda assim a gente está com uma curaça de cerca de 76%, a gente poderia testar alguma coisa mais complexa, então como todo ex-aluno do curso do Fast AI, tentei usar o Fast AI, o Tabular Learner dele, e aí chega numa curaça de 91%, com um ciclo de treinamento, que é bastante rápido, um minuto aqui de treinamento, eu consegui um resultado muito melhor que todos os outros modelos. E a matriz de confusão dele aqui, ele acerta, infelizmente ele também erra bastante na classe minoritária, como você tem 83% dos registros na classe majoritária, só de você acertar a maioria deles, a sua curaça já vai lá pra cima, né? E aí eu pensei, não, vamos simplificar o problema, então, em vez de usar todas as notas, usar a nota média e a nota da redação apenas. E aí fiz um teste rápido com KNN, SGD, regressão logística e árvore de decisão e com duas dimensões só interessantes que eu consigo plotar as regiões de decisão, né? Aí com KNN dá pra ver que a região de decisão é confusa, não é muito boa e os outros classificadores estão aí com uma região de decisão mais simples de entender. E aí eu cheguei a treinar a fazer um outro uma outra codificação pro dataset usando as codificações usando dummies pra alguns dados categóricos, pra aqueles dados categóricos que tinham uma uma gradação, usei o ordinal encoder e fiz treinei um modelo de regressão linear pra chegar na nota média das provas objetivas e na nota da redação e aí tem um resultado que eu teria que gastar mais tempo analisando esse resultado pra falar sobre o poder desses estimadores. mas esse acho que usei quase tudo que foi exposto no curso nesse projeto aí. Stefano, muito bom, mas eu senti uma falta de uma coisa fundamental aqui no seu. As classes estão claramente desbalanceadas. Cadê o undersampling das escolas públicas? Ah, sim, então, aí foi uma estratégia meio preguiçosa. Pra todos os modelos que tem algum tipo de balanceamento de classes, eu usei o parâmetro de balanceamento que ele já dá, já modifica a função de, eu explico isso aqui, esse parâmetro ele modifica, ele pondera a função de loss dando um peso menor inversamente proporcional à participação da classe no dataset. Então, a classe majoritária, ela recebe o voto dela é 20% só e a classe minoritária é multiplicada por 3 o erro pra cada instância. Então, isso já vai em todos os modelos. Mas no Random Forest no XGBoost também tinha isso? Tem. Tem. o Random Forest e os resultados são diferentes, eu testei. O XGBoost, então, o XGBoost ele já faz pela amostragem essa modificação. Mas, pra todos os outros, eu já alterei via parâmetro de instanciação da classe. entendi. Porque quando você vê aquele caso em que tem o modelo lá do Jeremy, da FastEye, que põe majoritariamente as previsões dentro da classe dominante, você imediatamente já faz esse diagnóstico que talvez seja devido ao desbalanceamento. aqui no da FastEye, eu teria que ter feito o undersampling, porque ele não faz, mas nos outros modelos aqui do CircuitLearn, ele já faz isso pra mim. Ótimo. Muito obrigado, Stefano. Os passos é talvez verificar os dois melhores modelos que fazem, que tem a melhor performance em cada classe e fazer um ensemble dos dois pra poder eventualmente verificar se consegue um... É, no final aqui eu termino com um ensemble, né, por voto. Até comento isso aqui no caderno que eu dei o peso igual pra todos os modelos. Poderia ajustar aqui esses pesos pra ver qual que seria ótimo, mas mesmo assim com um peso igual pra todos os classificadores, ele chegou num resultado melhor que todos os classificadores individualmente. É, mas eu pensei em talvez pegar o melhor de cada classe, ou seja, fazer um ensemble só de dois modelos. Ah, sim, sim. É interessante. Eu vou, eu pretendo ainda até como exercício pra desenvolvimento pessoal, terminar essa análise aqui do segundo grupo de classificadores de regressão pra chegar na nota e aí eu vou dar uma olhada nisso também e vou atualizar o caderno lá no Kaggle. Se alguém tiver interesse, daqui a um tempo ele vai estar atualizado. É, você pode fazer também fazer o chain dos modelos. então a predição do modelo vai virar uma variável pro próximo modelo e aí às vezes resolve problema de desbalanceamento assim. Sim. Tem o, o Sacketlani ajuda com bagging, né? Tem o classificador com bagging de outros classificadores. Eu não sei não, mas ele tem o Encebo com o Chain também automático. Ok. Bom, Stefano, muito obrigado. Realmente foi bem didático. Acho que agora todo mundo fez uma ótima revisão de matriz de confusão. Eu espero que todo mundo, alguém teria alguma dúvida no sentido assim, algo que não ficou claro pra vocês. Acho que tudo que o Stefano mostrou, tirando talvez esses últimos modelos lá no, de XGBoost e de Fast AI, devia estar bastante claro pra todos. Porque a gente não tem realmente uma aula agora, não temos tempo, infelizmente, pra perguntas desse tipo. Então, já pedindo pro próximo assumir a apresentação. Eu posso voltar aí? Ah, pode voltar? Então, Neto, vai lá, Neto. Tá, eu peço que o Fernando, ele vai compartilhar a minha apresentação porque eu não vou ter como fazer tudo aqui com os instrumentos que eu tenho aqui em casa, tá? Ótimo. Eu peço desculpas aí, a confusão, porque eu tentei tirar lente de pedra com o recurso que eu tenho em casa aqui, e não deu certo. Não, tranquilo, a gente sabe que realmente a nossa infra não tá tão boa como tu mandaria de estar. Você quer que eu coloque aquela página do blog, né, Neto? Não, eu te mandei um link que é o PowerPoint mesmo, é o Office 365, compartilhei o PPTX online lá. É só você clicar aí no seu zap e ele vai abrir. tá, é porque eu cliquei aqui e ele abriu, peraí, tem um SharePoint, ah, talvez seja, eu vou tentar novamente aqui porque ele foi para o eu analítico. Ah, agora foi. Tá. Então, vou compartilhar. O Fernando compartilha a tela e o Neto tem o áudio. Eu já adianto, assim, né, que acabou que eu me estendi um pouco em relação ao escopo do nosso curso. Então, assim, diferentemente dos colegas, eu vou ter menos código para mostrar e mais história para contar. Então, vai ser um pouco diferente. E caso algum dos colegas realmente tenha interesse na parte de codificação, lá no meu blog tem todos os detalhes, tá? Então, assim, basicamente o nome do projeto eu chamei de Py Classifica Legal, né? Eu brinquei que é uma jornada pelo mundo mítico dos devs unicórnios, que é essa história do data science de full stack, né? Você tem que realmente se desenrolar para tentar fazer um projeto sozinho de ponta a ponta. Pode passar, Fernando. Obrigado. E aí, o projeto nasceu basicamente pela abertura do My Issue, num repositório que eu tenho que é o PyLexML Acervo que basicamente foi um projeto que eu coletei os acervos de metadados do projeto LexML caso alguém não conheça ainda eu indico fortemente e o colega em questão falou assim, pô, tem alguns dados do LexML que você ainda não coletou que são as fichas catalográficas será que você não poderia disponibilizar? Então, eu atendendo a solicitação do colega nessa issue lá eu coletei esses dados e concomitantemente aparecer o curso do que a gente está fazendo o DENAP aí parece ser uma base interessante que eu posso tirar alguma coisa dela pode passar. Então, tá essa ficha catalográfica ela basicamente tem alguns metadados mas o que me chamou a atenção é que ela tinha a emenda que é esse campo description e ela tem as keywords você vê aí que em geral essas keywords elas são bem assim extensas esse caso aí deve ter pelo menos umas 20 delas por um mesmo normativo então eu fiquei pensando por uma experiência prévia de administração pública a gente tem conhecimento que a maioria desses dados em sua grande maioria são anotações feitas por pessoas então assim é uma base de conhecimento incrível que existe eu fiquei pensando pô, tá aí um problema de classificação supervisionada para eu trabalhar então vamos tentar encarar pode passar então a primeira a primeiro passo foi o processo de coleta dessas fichas catalográficas eu como já tinha as URNs que são basicamente os identificadores únicos desses normativos no projeto LEG-CML eu tinha com essa URN a possibilidade de construir a URL que eu ia baixar todas essas fichas catalográficas então resultou que eu fiz uma varredura no sistema do LEG-CML e coletei mais de 30 mil normas federais entre elas medidas provisórias decretos e por aí vai pode passar e aí quando eu fui para o próximo estágio uma vez que a base estava consolidada eu precisei fazer uma análise exploratória desses dados para ver o que eu ia realmente trabalhar e aí fazendo essa análise exploratória que eu detalhei nessa postagem que está em destaque na parte de cima eu descobri que existem nessa base que eu coletei mais de 11 mil tags distintos obviamente cada uma delas com uma frequência maior ou menor de uso aquele histograma aquela distribuição à direita está mostrando que claramente é uma distribuição de cauda longa você tem um conjunto pequeno que mais ou menos são algo em torno de umas 100 tags que são frequentemente usadas e outras que são de uso espaço na verdade então eu fui fazendo uma análise e cheguei à conclusão que eu falei eu vou trabalhar de repente com algo mais representativo para tornar de repente essa POC viável e cheguei num número de 47 tags que elas representam mais de 50% de todas as tags que são usadas no dataset e aí o interessante é que a representatividade é tão significativa que quando eu fiz esse corte só 2% dessas 30 mil normas acabaram sendo excluídas do meu grupo e aí nesse gráfico de barras é basicamente a frequência de ocorrência do tamanho da quantidade de tags que são basicamente anotadas por normativo então você vê assim que são bastante tags na minha população a ocorrência mais frequente é de cada normativo ter 10 tags então aí quando eu fiz esse recorte basicamente essa média reduziu de 10 para 5 que ainda é um número considerável então eu ia trabalhar com 47 tags e os meus normativos em média cada um deles possuem 5 tags pode passar Fernando então o próximo etapa uma vez que eu fiz essa redução de escopo foi eu realmente fazer a construção do meu dataset de treino validação e teste e aí eu tive que ter o cuidado de poder fazer garantir que cada um desses extratos eles tivessem de fato a mesma ou muito próximo das proporções das tags em cada um deles para que eu realmente tivesse uma coisa muito parecida com o dataset original então esse gráfico que está mostrando basicamente é essa frequência relativa que eu estou comparando entre os recortes que eu faço e a população que é o dataset original então esse foi o segundo etapa que a gente tem que ter bastante cuidado porque do contrário tudo desce água abaixo pode passar a partir disso eu fui fazer o meu primeiro tentativo de treinamento de modelo de aprendizado de máquina eu fiz um baseline com regressão logística que realmente ficou bem ruim e aí eu apostei todas as minhas fichas em árvore de decisão aqui é um relato de tudo que não deu certo e de frustrante que teve no meu projeto eu gastei muito tempo aqui em algum momento eu poderia ter percebido assim pô eu tentei uma árvore a segunda árvore não deu certo de repente eu vou tentar um SVM alguma outra coisa mas eu fiquei martelando daquilo querendo vencer uma guerra que de repente poderia nem ter sido vencido o interessante que esses modelos de aprendizado de máquinas mais tradicionais que não deram certo para mim o nosso colega Tiago ele já vai mostrar o outro lado da moeda ele conseguiu realmente acertar alguns modelos que funcionassem muito bem e não precisasse digamos assim ir para uma coisa mais avançada que acabou sendo o meu caminho e depois que eu me senti assim um pouco desgastado com essa tentativa de fazer feature engineering eu fiz realmente o Java 4 fiz a otimização de hiperparamento de árvore decisão e não consegui aí eu falei cara quer saber eu realmente eu vou buscar alguma coisa que eu sei que vai dar certo pode passar Fernando e aí eu fui para as famosas redes neurais e aqui nessa postagem eu fiz um agradecimento realmente explícito ao Pierre que é um dos colegas mais atuantes no grupo de Deep Learning aqui de Brasília que ele disponibilizou um modelo um language model treinado no Wikipedia de português que realmente isso aqui adiantou muito minha vida então de posse desse modelo desse language model que já havia disponível na internet eu basicamente precisei fazer um fine tuning para os meus dados eu fiz o treinamento dessa rede neural do language model com os meus dados dos normativos e as emendas em seguida eu pude fazer o treinamento do classificador tanto aí eu já vou entrar num pouco mais de detalhe técnico aqui né porque essa rede neural basicamente é o é o Multifit né que ela ela usa uma QRNN né para poder fazer realmente essa arquitetura funcionar e estender o NLP de forma mais digamos assim adequada para idiomas que não sejam o inglês né e aí a gente treina tanto ela predizendo o TOCO N mais 1 que a gente chama de forward né quanto a gente vai treinar o o o language model predizendo o N menos 1 que é a palavra antecessora né e a gente chegou aí nos F1 scores bem realmente satisfatórios na casa de 0,97 para ambos em geral se eu tivesse ainda querendo investir e melhorar um pouco mais esse modelo eu poderia realmente tentar um ensemble de repente desses dois modelos ou colocar um terceiro aí e ver se eu teria realmente um ganho só que como eu estava num estágio realmente de POC eu decidi parar por aí porque eu já tinha um resultado razoável mas é uma coisa que a gente pode verificar se realmente a gente vai ter um ganho apesar que essas acuraças que estão aí já estão bem razoáveis pode passar Fernando por fim a gente tinha que uma vez que o modelo esteve treinado a gente tinha que fazer o deploy dele e para fazer esse deploy a gente fez uso de um framework chamado Fast API que é como se fosse um flask melhorado né ele consegue realmente fazer uso e ganhos dessa tipagem de Python para de repente construir documentação de forma automática inteligência auto-completion ou umas coisinhas então a gente realmente construiu essa API essa rota com a Fast API a gente dockerizou e mandou isso para a Cloud para a Azure e fez o deploy dessa rota para consumir o nosso modelo pode passar aí por fim a gente precisava fazer um front-end para o nosso modelo a gente recorreu ao Streamlit que é um framework que está realmente ganhando bastante visibilidade recentemente e a gente conseguiu fazer o deploy por meio do Heroku desse aplicativo aí que a gente chamou Pai Classifica Legal aí quem quiser realmente dar uma olhadinha em como ele funciona aí é o URL pode passar Fernando e por fim eu deixo aí o link do meu blog onde tem os detalhes de código de tudo que a gente realmente eu agradeço a atenção e desculpe aí pela apresentação passada que não funciona muito bem obrigado Neto foi ótimo assim eu realmente recomendo que todos vocês deem uma olhada no blog do Neto para ter essa visão de como um cientista de dados já mais experiente apanhou bastante é legal lembrar isso que o normal de um projeto desse tipo não dá certo você tem que realmente lutar muito para chegar a bons resultados aí nesse caso o Neto apelou na partilharia pesada do Deep Learning mas o importante é que funcionou gerou ótimos resultados e está tudo bem documentado compartilhado ou seja eu realmente recomendo que leiam e entendam como é que vocês poderiam fazer ou aproveitar a parte da experiência do Neto em seus próprios projetos obrigado gente o próximo é o Tiago Pimentel desculpe Fernando Pimentel isso já estou compartilhando estou vendo na minha tela aqui deixa eu crescer conseguem ver? sim tá é inicialmente eu estava com um um projeto voltado a transporte público que a ideia era pegar os os tempos de chegada e partida de linhas de ônibus motoristas as rotas características das rotas e tentar prever quem mais atrasa e por que só que os dados vêm em sistemas antigos então era impossível pegar os arquivos textos e e converter eles para algum CSV mais amigável cada página tinha header as páginas tinham tamanhos irregulares as tabelas elas não vinham corridas elas vinham duplicadas em duas colunas nas páginas então esse aí foi abandonado daí caí no Enem né e aí na minha ideia foi pegar os dados do Enem e ver os efeitos da escolaridade do pai e da mãe no resultado do Enem sobre estudantes negros vezes estudantes brancos e o efeito da escolaridade do pai e da mãe no resultado do Enem sobre estudantes de sexo masculino e estudantes de sexo feminino como eu estava trabalhando basicamente com dummies né eu aproveitei e peguei um 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 indicativo de renda né que podia também ser um indicativo de que por exemplo mulheres ou mulheres negras elas elas eram mais exigidas em tarefas domésticas e eu peguei a máquina de lavar né ter ou não ter uma máquina de lavar qual era o resultado do sobre isso né na nota do Enem tá então fiz a a leitura dos dados tá aqui eu estou só com 200 mil 200 mil linhas tá eu peguei só o dataset do DF eu fiz o teste com o dataset inteiro do DF mas ele está rodando internavelmente na máquina mas os resultados começam a ficar melhores quando o dataset cresce eu imagino que como o DF é um lugar relativamente homogêneo se a gente estender para todo o Brasil os dados deve melhorar um pouco ainda os resultados mas assim mesmo não foram grandes não foram não teve grandes feats assim que eu consegui tá aqui eu fiz a leitura né dos 200 mil dados só estranhamente quando você faz a leitura do CSV aparece como encode em UTF-8 mas ele lê corretamente como o ISO 88591 isso foi uma coisa que eu realmente não entendi então aqui eu faço a leitura de tudo que me interessa eu peguei a descrição ali dos dados numéricos pra ver como é que eles se apresentavam uma pequena distribuição onde a gente vê que as notas aqui de por exemplo ciências da natureza elas são mais jogadas pro lado das notas altas e de matemática elas estão mais jogadas a média tá mais jogada pro lado das notas baixas a redação ela tá relativamente equilibrada eu renomeei aqui as colunas tirei todos os NANs só fiz as checagens aqui pra ver se tudo tava acontecendo corretamente deixa eu ver vamos descer um pouco mais aqui ah, eu retirei alguns atributos que confundem tá a declaração não sei da escolaridade do pai e da mãe eu tirei indígenas porque eu achei que era um um dado que se eu jogasse pro lado dos eu juntei né os pardos brancos e amarelos e os indígenas eu achei que era uma classe que não ela ela era muito mais parecida com negras do que com os com a outra né então eu resolvi tirar eles pra não misturar os dados eu retirei também é é eu não sei da escolaridade do pai e da mãe tá aqui eu verifiquei o x e o y pra ver se eles estavam é é iguais né se tinha ao fim das contas tinha eles estavam com os mesmos tamanhos e as mesmas correspondências eu fiz um manual encoding aqui do atribuindo valores pra que tudo ficasse com um dane zero ou um tá então máquina de lavar não ter máquina é zero mas ter uma duas três quatro ou mais máquinas tudo virava um sexo é isso aqui é importante pro resultado né feminino é igual a um tá escolaridade do pai e da mãe eu tenho que lembrar agora mas eu acho que até a quarta série incompleto eu botei zero e da quarta série pra cima ficou tudo um e a raça todas as raças zero negros igual a um então isso aqui virou meu novo dataset com manual encoding eu criei um novo dummy aqui que é a multiplicação do sexo e da raça né que eu queria que as mulheres que é igual a um e negros igual a um isso ficasse igual a um e todos os outros casos ficasse igual a zero porque eu queria ver o caso específico de uma mulher negra né aqui eu fiz o split né 10% de de teste é uma inscrição fiz uma regressão linear e apliquei tá aqui com 200 mil dados é eu consegui é vamos botar aqui a codificação dos dados é com basicamente o que a gente teve aqui foi um intercept de 479 pontos né então é ser sexo feminino reduz a nota em 10.4 pontos ser negro reduz a nota em 7.21 pontos escolaridade do pai até a quarta série igual a zero da quinta série para cima igual a um maior escolaridade implica aumento de 21.99 pontos e na escolaridade da mãe maior escolaridade maior escolaridade implica aumento de 21.48 pontos né possuir máquina de lavar sendo que o zero não possui possuir máquina de lavar implica um aumento da nota em 18.44 pontos tá e ser mulher e negra ao mesmo tempo implicou um aumento da nota em 5.45 pontos então aparentemente nesses menos 10.4 aqui do sexo e menos 7.21 da raça ser mulher e negra leva uma vantagem provavelmente em relação a ser homem e negro né existe alguma alguma melhora aqui o que eu sei contra intuitivo né por várias reportagens e a mídia pelo que mostra isso aqui é em conta intuitivo mas aqui eu tô rodando com 200 mil linhas né eu rodei o dataset inteiro do DF só e já leva um tempo considerável na minha máquina com isso e o meu meu score que era de 6.9 subiu já pra 12% né eu imagino que o DF é um lugar relativamente homogêneo de melhor renda per capita então se a gente estender isso pra todo o Brasil deve dar um resultado um pouco diferente quando eu estendi pro dataset de todo o DF as variáveis elas começaram a se aproximar e esticar as diferenças né por exemplo a nota negativa do sexo aumentou a nota negativa da raça também aumentou aumentou pra menos né foi indo pra o que era de se esperar a escolaridade do pai também ela foi pra 35 33 pontos a escolaridade da mãe ela ficou basicamente estagnada que aumentou a diferença né da a influência da escolaridade do pai e da mãe e a máquina de lavar subiu de 18 pra 35 também né mas a essa dane aqui sexo versus raça continuou com sinal positivo né então eu tentei mostrar graficamente o que podia estar acontecendo tem algumas variáveis que estão muito desbalanceadas aqui né basicamente aqui soma pardos amarelos e brancos e os pardos são a grande maioria do dataset tá e os negros eles tem um percentual muito pequeno mulheres e homens tem um desbalanceamento aqui na faixa de um terço dois terços tá máquina de lavar o que eu achava que isso aqui deve ser coisa do DF né tem entre ter e não ter tá basicamente balanceado e basicamente mulheres negras são um percentual muito pequeno do dataset que eu tenho aqui tá aí eu tentei importar aplicar o KNN tá o KNN deu um um score super super ruim imagino que ele não seja muito bom quando o dado é linear a variável dependente ela é linear tá e eu apliquei a árvore de decisão também o score foi muito baixo que eu imagino que pra dados lineares não seja uma metodologia muito boa tá e eu fiquei usando aqui a random forest também que deu o score de zero né que eu imagino que a random forest não é os meus deve ter duas explicações né ela pra dados lineares talvez ela não consiga é aplicar tão bem e e também eu acho que por ser DF os meus dados estão todos muito misturados é e eles não conseguem ter uma separação muito boa e eu acho que pro Brasil inteiro seria bem melhor mas basicamente rodando na minha máquina eu já tive que fazer algumas é por exemplo a validação cruzada do KNN eu tive que parar porque demorava assim um tempo absurdamente longo né pra fazer já pra um milhão de observações e basicamente era isso eu acho que com uma máquina com um servidor realmente potente aplicando pra todo o Brasil eu acho que o score podia subir bastante nessas nesse tipo de análise aqui mas eu acho também que eu fiz uma eu devia ter aplicado também aqui a a matriz de confusão ia ser legal de ver todos esses erros aparecendo e uma coisa que eu acho que eu podia ter feito foi uma abordagem ao contrário eu comecei com um set pequeno de variáveis esperando que o modelo já desse certo era melhor começar com um set maior de variáveis e ir tirando elas pra deixar só o que o que realmente importaria basicamente é isso Obrigado Fernando então o que eu achei muito legal na sua apresentação foi esse destaque nas escolhas de modelização cada escolha tem um aspecto meio arbitrário você documentou e você meio que explicou a lógica por trás dela e depois você chega a um certo resultado isso eu acho que é uma das grandes vantagens de a gente começar a pensar políticas públicas e a nossa atuação no governo por meio de análise de dados é que é mais fácil deixar explícito os seus pressupostos na análise de dados quais são as variáveis que você codifica de um jeito ou de outro o que é que você reagrupa de uma forma ou de outra ao deixar isso explícito fica muito mais fácil outra pessoa fazer um recorte diferente em um outro resultado acharia muito legal que isso passasse a ser o nosso padrão em que a gente não apenas dissesse o resultado foi tal mas dissesse o resultado foi tal em tal caderno de análise não estão explicitadas nossas hipóteses e como nós fizemos a codificação e fica claro para vocês agora que se você modeliza o problema de uma forma levemente diferente os resultados vão ser diferentes sim exato na realidade eu percebi aqui que a minha capacidade de eliminar mensagens de erro foi muito incrementada versus a minha capacidade de pegar o modelo instanciado e entender os limites e as possibilidades deles já pegamos o próximo eu estou sugerindo cortarmos o intervalo dessa vez para a gente recuperar um pouquinho o nosso cronograma e a gente pegaria o intervalo das 11 horas o pessoal ainda não cansou muito ainda na primeira hora então seria o Marcelo Ribeiro como é que faz aquilo que na apresentação acho que foi do Stefano que mostra o tempo que demorou para processar cada célula tem um magic do iPython ou do Jupyter que é percentil percentil time it dá uma olhada é uma pesquisa é uma boa prática em geral de vocês verem aonde nos seus diversos elementos do seu pipeline aonde que está realmente gastando mais tempo e aí eventualmente reavaliar isso talvez é uma crítica que eu faria para o seu projeto você deveria ter mantido subconjuntos pequenos de dados para conseguir fazer tudo rapidamente e só fazer as operações mais longas em batch tipo você vai dormir a noite você vai lançar o seu negócio e vai pegar a resposta do dia seguinte sempre manter o seu tempo como sendo o mais valioso e fazendo com que as limitações de cálculo da máquina não impactem o seu ritmo sim o Eric o Fernando uma questão de ordem a gente precisa incluir o Pedro Maçom no schedule aí não está não está não não sei se a gente inclui aí em algum momento próximo ao intervalo antes ou depois do intervalo eu acho que é melhor deixá-lo para o final a menos que o Pedro não possa a gente encaixaria depois do Tiago e eventualmente iria para além de meio dia ok tudo bem então vai lá Marcelo Marcelo estamos sem áudio esqueci de desligar aqui o o mute bom dia pessoal eu sou o Marcelo Ribeiro eu trabalho na coordenação previdenciária e trabalhista lá no Ministério da Economia e eu também tive dificuldade de trazer dados lá do nosso trabalho por dois motivos um que o o processo de ETL era bastante extenso não ia dar tempo para trazer aqui para o trabalho e o outro os dados sigilosos eu tinha que pegar várias autorizações e isso poderia demorar aí eu decidi pegar o projeto do Enem que ele é bastante interessante ele já está limpo já está bem carregado e é uma base de dados grandes que é o mesmo caso lá nosso e a metodologia que a gente vai utilizar lá no nosso trabalho vai ser bem parecida com o que eu fiz aqui no Enem basicamente eu fiz o mesmo trabalho lá das nossas aulas só mudando algumas as variáveis targets e as variáveis dependentes eu queria identificar as variáveis que mais agregam nos resultados das notas dos alunos lá na nossa aula a gente fez com a nossa variável resposta sendo a renda então eu busquei os dados eu carreguei as bibliotecas eu usei a biblioteca de TVS lá mas não consegui instalar no Kaggle mas eu consegui rodar ela no Google Colab mais tarde eu mostro mais para baixo eu mostro aqui eu importo todas as bibliotecas usadas os dados que eu utilizei foram só do estado de Minas Gerais eles possuem 954 mil linhas com 33 colunas em relação ao trabalho visto em aula eu só crescitei o sexo a raça e o tipo de escola e depois todas as variáveis socioeconômicas disponíveis lá no trabalho e eu peguei também as variáveis notas que estão lá nos nossos dados aí eu verifiquei também os dados faltantes eles estão basicamente nas notas dos alunos que são aqueles alunos que faltaram ao exame então eu eu dei um drop nele eu excluí essas linhas porque são como eu quero avaliar a nota os alunos faltantes não me interessam para esse estudo aí eu criei a a variável target que vai ser a média das notas de todas as notas dos melhores alunos aí essa ideia de pegar os melhores alunos eu peguei aqui de cima foi de um outro do outro trabalho lá no Kaggle que é do Bruno Bruno Borges se eu não me engano então eu usei a mesma ideia que ele fez para só alterando algumas coisas daqui para o trabalho aí eu selecionei os melhores alunos naqueles 20% dos alunos com as maiores notas aí com esse código aqui eu descobri que a maior nota a nota de corte seria 586 pontos e aí eu fiz o parecido que a gente fez no nosso trabalho em sala de aula trazendo para 0,1 nota menor do que 586 vai ser codificada como 0 e acima desse valor aqui vai ser classificado como 1 aí eu fiz algumas análises descritivas aqui sempre vai ser as notas dos alunos em geral e depois as notas dos melhores alunos para a gente fazer uma comparação então a apresentação aqui vai ser sempre nesse sentido então aqui a nota média por disciplina dos alunos gerais e aqui a nota as médias dos alunos com as melhores notas e a observação nesse gráfico aqui é que há uma alteração as notas as notas dos melhores alunos elas melhoram bastante em matemática e em redação ao contrário no grupo geral que a redação e ciências da natureza tem na verdade a redação é uma nota maior e a matemática é uma nota um pouco mais baixa fiz também um histograma para comparar a distribuição das notas desses dois grupos em azul aqui a nota do público em geral e em laranja aqui a nota dos grupos com as melhores notas também fiz por etnia para raça aqui só tem uma observação apontar que a predominância lá no grupo por etnia é parda e nas melhores notas os alunos com melhores notas a predominância da etnia é a branca a renda também fiz a mesma coisa e aqui está uma observação na renda que ela vai até identificar que é realmente uma variável importante para a nota do aluno é que tem gente que tem uma renda baixa mas também consegue notas altas é um valor desativo então já espero lá na minha matriz de confusão ele erre um pouco também então já espero isso aqui devido a esse gráfico que já me demonstra nisso gente com renda baixa também possui notas altas a gente tem que esperar quem tem mais renda alta possui notas melhores esse é o normal e aqui o pessoal dos melhores alunos que também acontece que melhores alunos também tem renda baixa mas a grande maioria está na renda mais alta a distribuição por sexo a quantidade de alunos nos dois casos nos dois grupos que eu tive o sexo feminino que essa primeira coluna aqui é o sexo feminino é maior mas não uma diferença significativa entre as duas variáveis aqui feminino aqui masculino as notas são muito parecidas nos dois grupos tanto nos alunos gerais quanto nos alunos nos melhores alunos descendo mais um pouquinho aqui eu fiz a separação homens mulheres aí eu apliquei uma regressão logística aqui eu eu trouxe a variável defini as variáveis que é a nota aí eu dou um drop tirei as variáveis que não me interessam mais e o y só ficou os dados com a nota média aí é só para mostrar como é que ficou as notas que vão ser as variáveis independentes e aqui as notas das variáveis dependentes mais abaixo aqui eu categorizei a variável como eu disse acima zero com a nota inferior a 586 e um para a nota maior eu usei o ordinal encoder primeiro para classificar o resultado foi esse aqui bem satisfatório e separei o banco de dados para treino e teste e aqui é uma observação que eu estratifiquei a nota porque 20% dos dados foram para notas maiores então já que meu dado é desbanseado eu já estratifiquei aqui o treino e teste para pegar um pouco de cada faixa de nota aí eu usei o ordinal encoder o resultado do score do ordinal encoder foi 82 bem esperado e como é desbalanceado eu usei a métrica do F1 score que deu um pouco mais abaixo em relação ao score anterior aí a matriz de confusão como eu disse já era previsível ele chutar que o pessoal a maioria do meu público vai mesmo para zero uma nota baixa e o modelo acertar também o valor zero aqui na previsão do meu modelo então ele vai jogar mesmo para essa classe e um pouco em 20% ele vai jogar para cá ele erra bastante aqui é como eu falei com vocês lá em cima tem gente de outras classes de renda mais baixa outras que também vão ter nota alta então era de se esperar um pouco de erro nessas duas variáveis aqui aí eu usei o ordinal encoder para verificar se eu ganhava alguma melhora no desempenho do meu modelo e não muito ficou em 83% aqui e o F1 score também muito parecido aí eu fiz a ideia do Eric lá na nossa aula de testar outros modelos outros classificadores aqui eu usei a árvore de decisão também foi muito parecido 82% era um pouco mais baixa e o F1 score também deu 0,8 aqui eu tentei modelar ela no Kegel mas não consegui instalar mas eu consegui rodar ela no Colab aí eu trouxe só a imagem aqui e é uma coisa interessante que na aula a gente tinha falado que a primeira variável foi a renda que é 0,6 e depois no segundo nó aqui ele pega a renda novamente só com outros valores aqui a primeira ele pega 5,5 que distribui entre a classe baixa e alta e aqui ele pega ela novamente com outros valores distribui com outras categorias aqui com valores abaixo de 2,5 que ele vai para a renda baixa e acima disso para a renda alta e aqui ele faz com o pessoal um pouco mais alto essa parte aqui eu achei bem interessante que eu não tinha visto ainda foi a minha primeira decisão feita eu não tinha visto isso aqui acontecendo aí depois ele vai quebrando se eu não me engano essa aqui é 24 aqui se a pessoa possui computador ou não então a outra variável foi a tipo de escola que ela vai distribuindo aqui para baixo nos outros nodes deixa eu voltar aqui para o outro depois eu fiz a a a a a a floresta aleatória rodando também os mesmos testes e ele deu também um muito próximo do que já tinha dado dos outros modelos 0,83 e o F1 score 0,81 aí o grau de importância eu classifiquei aqui para baixo então cadê onde que está aqui então a variável mais importante foi a renda como a gente já estava esperando e depois aqui é 0,2 aqui é 0,1 se eu não me engano é o é a renda a renda do pai a 0,2 é da mãe a renda 1 é do pai se eu não me engano acho que é a escolaridade escolaridade né é a escolaridade exato exato escolaridade eu coloquei todas e aqui teve aquele problema também lá no nosso trabalho que eu usei todas as variáveis aí é que eu teria que dar uma boa melhorada cortar algumas variáveis que não importam muito porque pode estar atrapalhando a importância das variáveis mais mais importante a multicolinearidade a minha língua vai travar nessa palavra então foi renda a escolaridade do pai e da mãe são as variáveis mais importantes mais embaixo eu fiz a a distribuição né dessas variáveis mais importantes conduzir o padrão como a gente fez lá em aula e aqui eu regrupando todos os dados escolhidos no modelo anteriores então a handleforce foi um pouco melhor do que as demais foi então a regressão logística com o ordinal encoder regressão logística com as variáveis dummy sem uma ordenação a árvore de decisão e a handleforce aí eu fiz também o assembly rodei todos esses modelos que ele vai fazendo a votação das qualificações dos modelos ele vai pegando ele vai resumir aquele melhor conjunto de modelos que tem as melhores respostas e ele também melhorou um pouco chegou a 0,83 bem próximo da regressão das regressões muito próxima e da handleforce ele melhora um pouco conduzir o padrão até parecido então no final é isso definir quais são as variáveis que são mais importantes para as políticas públicas definirem então saber que tem que ter mais investimentos em regiões que tem uma renda baixa a escolaridade dos pais também interfere muito então as políticas públicas definir que essas variáveis são as mais importantes para se definir algum projeto de políticas públicas Obrigado Marcelo foi bem esclarecedor um recorte diferente do que nós já tínhamos feito em sala de aula e conclusões interessantes mesmo Alguém teve alguma pergunta? Não? Então já vamos para o próximo que é o Peter Feldman Olá bom dia vocês estão conseguindo enxergar minha tela? Sim talvez dê um pouquinho mais de zoom e talvez clicar no F11 enfim não sei se está no Mac está no Google beleza perfeito então mais um um pouco mais de zoom ok perfeito então eu também queria ter utilizado um dataset interno mas aí por causa de qualidade de dado e permissão de acesso acabei deixando de lado eu gosto muito do tema educação então o tema para mim foi um tema bastante legal eu já havia estudado um pouco o dataset antes de fazer esse curso o dataset de educação básica no DF da infraestrutura das escolas e quantidade de professores então eu sabia que se eu quisesse correlacionar esses achados com outras fontes de dados eu conseguiria então eu escolhi fechar o impacto das escolas do Enem no Distrito Federal aí eu fiz um peguei aqueles dados de 3.2 giga li interativamente coletando os dados somente do DF e criei um novo dataset o Trampe por DF aí eu a princípio eu peguei muitas colunas e foi testando tirando aquelas que não tinham muito relevância acabei diminuindo bastante o número de colunas que eu utilizei mas aqui para o final uma das coisas que eu tentei fazer é pegar inferir a nota a partir dos dados socioeconômicos como a nota é contínua eu não conseguia fazer isso diretamente então eu precisei criar intervalos de notas eu decidi dividir a nota por 100 e pegar o resto da divisão e pegar a divisão inteira da nota por 100 e utilizar isso como um intervalo de nota as notas do Enem potencialmente vão de 0 a 1000 então quando eu divido por 100 eu vou ter um intervalo possível aí de 0 até 10 notas e eu depois eu vou mostrar quantas notas eu consegui aqui é uma distribuição da renda no 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 dataset do DF então eu tenho a prevalência muito grande de C que vai entre mil e 1500 reais e foi uma coisa que eu tentei fazer é dividir as as rendas em faixas porque para ter um número menor de faixas de renda e poder talvez ficar mais simples fazer o encoding disso mas quando eu criava as faixas de renda eu diminuía a precisão do modelo então eu preferi deixar as faixas de renda intocadas tirei os treineiros do meu dataset para pegar somente aqueles que estavam fazendo para valer e eu trabalhei aqui com a nota das quatro áreas de conhecimento consolidei elas numa nota só coloquei um peso igual para todas fui diminuindo o número de colunas necessárias até chegar a um estimador com uma precisão melhor eu gostaria de ter tido mais precisão a precisão que eu consegui no final foi com árvore de decisão de 55% eu acho que isso aqui teria condições de melhorar mas eu não tive tempo para me dedicar a isso para melhorar ainda mais a precisão mas fui percebendo que o que influenciava mais era a renda mensal da família que é o seis depois a ocupação da mãe até que série a mãe estudou a ocupação da mãe e a questão de ter ou não ter computador na casa então os dados eles vinham categóricos eu usei o ordinal encoder dividi o conjunto de testes treinamentos e executei algumas ferramentas de classificação a primeira que eu fiz foi regressão logística deu um resultado muito parecido com SVM com a árvore de decisão mas acabei usando a árvore de decisão por ser mais fácil interpretar os resultados e por ter dado a precisão um pouquinho melhor muito pouca coisa e aqui eu tenho a matriz de confusão entre a nota que o aluno realmente tirou e a nota que foi previsto ele tirar utilizando a aqui até que série mãe estudou a ocupação próxima da mãe a renda mensal da família e se havia computador na casa da família e aí o que me interessa aqui é saber quais os alunos que onde no eixo y a nota real foi maior do que a nota prevista então aqui por exemplo eu tinha uma nota prevista de 4 e a nota real foi 6 então isso é um valor interessante bem como aqui onde a nota prevista foi 5 e 7 a nota prevista foi 5 e a nota real foi 6 e aí então eu a partir da diferença do delta entre a nota real e a nota predita eu peguei a lista de alunos que estariam que teriam se destacado então eu criei um delta 1 aqui pegando a diferença para onde a diferença entre a nota prevista real foi 1 e delta 2 onde a diferença da nota real e a prevista fosse 2 eu percebi aqui que o meu modelo é um pouco pessimista porque ele errou chutando errou mais chutando para menos do que para mais depois de eu ter o conjunto desses alunos que se destacaram tanto subindo um nível quanto dois e percebam que subir um nível ou dois nesse modelo é muita coisa porque um nível equivale a 10% da nota e dois equivale a 20% da nota então é um salto muito grande eu peguei do Inep do Censo Nacional da Educação quais eram as escolas que esses alunos participaram fiz um join entre esses dois conjuntos de dados e consegui listar as escolas aqui que sejam interessantes só para mostrar aqui por exemplo nas escolas que subiram de um nível a previsão de seus alunos eu tive quatro escolas que conseguiram subir 14 alunos quatro escolas conseguiram subir 13 alunos quatro escolas subindo 12 alunos então tem entre as escolas que subiram 10% mais ou menos ali eu tenho até bastantes representantes empatados mas quando eu analiso as escolas que conseguiram subir em 20% a nota aqui há uma clara diferença entre as escolas eu tenho aqui uma escola que conseguiu com que seis de seus alunos aumentassem a sua nota em 20% e duas escolas que conseguiram elevar em 20% a nota de seus alunos então essas escolas aqui realmente se destacaram mais aí aqui vou pegar primeiro as escolas que fizeram 20% de diferença a gente tem aqui a fundação Bradesco que é privada e é possível observar que nessa lista das escolas que fizeram a maior diferença nos alunos como era de se esperar a maioria das escolas eram de origem privada a distribuição geográfica delas também é muito forte no plano piloto normalmente onde a renda já é mais elevada por si só só que seria interessante com as escolas públicas pelo menos estudar quais são os fatores que levaram a essa diferença titulação dos professores infraestrutura não sei seria interessante para um trabalho futuro fazer a junção desses dados das escolas públicas que se destacaram com outros dados relevantes das escolas que estejam disponíveis aqui tem uma eu fiz um imprimi a matriz de decisão da nota do aluno de como chegar na nota do aluno é possível ver que no primeiro e segundo nível o que mais importa é a renda do estudante da família do estudante no terceiro nível começa a aparecer aqui até onde a mãe estudou aí no quarto nível é que aparece computador na família então engraçado que pelo menos nas minhas análises eu comecei já com o número de colunas pequeno a educação do pai e a ocupação do pai não teve um papel muito relevante em determinar saltos grandes de resultado no desempenho dos alunos que foi um pouco diferente do que eu percebi no trabalho dos outros colegas que houve sim uma contribuição do pai nessa diferença de nota o que eu acho que possa ser diferente no caso que eu fiz as diferenças os intervalos que eu utilizei foram maiores porque eu peguei a nota não usei a nota como contínua eu dividi em faixas de notas e talvez o pai influa sim na nota mas em porcentagem menor do que ele influi sim na nota mas o tanto de pontos para mais e para menos é menor do que talvez da mãe para mais e para menos eu não sei muito bem como interpretar isso assim outra coisa que eu percebi em relação a apesar de para as escolas que subiram dois pontos percentuais a localização geográfica se destacar entre o grupo de escolas que conseguiram subir um ponto percentual não é possível perceber uma predileção por bairro ou setor ele está bem homogêneo eu consigo ter representatividade de todas as as áreas geográficas do DF né então apesar de nas escolas que se destacaram com dois ter uma certa predileção por área geográfica nas escolas que são boas ainda mas que subiram apenas um a distribuição geográfica ela é homogênea Peter acho que acabou o nosso tempo tá bom mas assim eu agradeço muito pela sua apresentação acho que você foi o único que fez mais ou menos o trabalho naquela direção que eu tinha sugerido inicialmente de tentar usar o modelo preditivo sobre o desempenho dos alunos para usar indiretamente as suas previsões para identificar as melhores escolas aquelas que conseguiam contribuir além para um desempenho dos alunos além do esperado e achei bem interessante seus resultados eu achava que teria algumas escolas com desempenho ainda maior ou seja eu tô até surpreso que só teve uma única escola com desempenho com 3 acima do esperado mas foi uma escola com 6 e duas com 3 aqui ignora esse código da escola aqui aqui é o número de alunos que subiram dois pontos percentuais então teve a Fundação Bradesco que subiram 3 e dois colégios o colégio ideal e o colégio Leonardo da Vinci que subiram 3 cada um é muito interessante obrigado Peter próximo na lista seria o Rodrigo Souza o Eric oi eu acho que a gente deveria pedir aos colegas para assim a gente sempre atrasa um pouco mas tentar se manter mais ou menos dentro do prazo que foi expectado porque assim a maioria está extrapolando duas três vezes o preço o tempo que solicitou então eu vou pedir para que façam menos ênfase na parte descritiva do problema só o quadro geral e depois um foco na análise e no resultado ou seja reduzir a parte sobre a parte a estatística descritiva faz sentido no seu caderno tem muito da parte de estatística descritiva que é assim que você entende o problema que vai guiar as suas escolhas de modelização mas tenta mostrar para a gente diretamente as suas escolhas e com rápida justificativa sem fazer toda a parte descritiva dos seus dados Rodrigo Rodrigo Souza Oi Eric estou aqui deixa eu compartilhar minha tela chamou o professor não era o outro Rodrigo Rodrigo Souza o aluno tudo bem mas então eu vou até fazer minha culpa eu acho que eu é que não fui muito preciso acho que eu deveria ter feito uma separação melhor não é porque vocês preveram que ia dar 5 minutos que vai dar 5 minutos eu botei 2 minutos de gordura mas era para ter sido ainda mais otimista pessimista em relação ao nosso ritmo mas continuem por favor tá estão vendo minha tela sim mas eu achava que ia ser o Rodrigo Souza e não o João ah é o João Rodrigo Souza ok desculpe isso isso mesma pessoa vou tentar me manter no tempo tá eu escolhi um data set aqui das eleições de 2014 que contém todos os candidatos que concorreram àquele processo eleitoral o objetivo desse projeto é identificar o grau de determinismo que as características pessoais de cada candidato tem no resultado da eleição é destacar que eu só usei realmente dados de 2014 então não tenho a pretensão com esse modelo de fazer previsões de outros processos eleitorais mas seria até um trabalho interessante para projetos futuros é um data set bem rico com várias colunas interessantes sobre os candidatos eu fiz aqui uma limpeza bem ampla de todas as colunas foi até uma coisa que eu faria diferente hoje eu partiria mais para as técnicas de aprendizagem de máquina porque eu acho que eu perdi muito tempo aqui e não ficou claro para mim que essa limpeza dos dados ela tenha se refletido em ganho significativo lá no acerto mas eu vou comentar rapidamente aqui essa coluna de resultado afinal que é o Y a variável Y eu fiz uma eliminação de candidatos repetidos reduzir o número de classificações alto porque o data set ele tinha por exemplo só para eleitos ele tinha eleito eleito por média eleito por QP então tudo isso aqui eu considerei como candidatos eleitos e os outros que eram nulos não eleitos ou suplentes eu não considerei como não eleitos fiz uma verificação de se esse rótulo ele de fato era confiável então eu bati com outra data set que eu peguei do TSE somente dos candidatos eleitos naquele ano de 2014 fiz alguns ajustes que eram necessários e era uma base muito desbalanceada porque tinha bem mais candidatos não eleitos do que candidatos eleitos assim na razão mais ou menos de 20 para 1 então eu fiz tanto o over sampling dos eleitos quanto o under sampling dos não eleitos então basicamente isso foi o que eu fiz nesse caderno aqui de pré-processamento e aí eu tenho outro caderno aqui que é esse caderno de aprendizado já partindo aqui para a parte que interessa dos algoritmos utilizados eu usei a regressão logística o KNN e a árvore de decisão todos eles eu fiz um grid search então aqui são os parâmetros e os hiperparâmetros colocados para a busca do melhor e a gente vê aqui que ele encontrou o melhor hiperparâmetro para essa configuração o desempenho usando o cross-validation de 3 volts para esse modelo aqui foi de 93% e nos dados de teste 94% coloquei aqui também a matriz de confusão e ela mostra uma concentração maior na diagonal principal então fez um desempenho razoável o KNN seguindo o mesmo processo os parâmetros e aqui o resultado a gente vê que o resultado do KNN foi 85% nos dados de treinamento com cross-validation e o desempenho nos dados de teste foi de 86% a gente vê aqui que na matriz de confusão teve um número maior de erros aqui e a árvore de decisão os parâmetros definidos 94% nos dados de treinamento de acerto e 96% nos dados de teste a matriz de confusão indicou aqui uma concentração maior realmente de casos na diagonal principal então ele teve realmente uma árvore de decisão em desempenho maior como a árvore de decisão teve um desempenho maior eu resolvi detalhar um pouquinho mais o que foi feito então a gente pode ver que eu utilizei um pipeline além do OneHot Encoder e do classificador eu usei uma série de transformadores personalizados eu utilizei esses transformadores personalizados porque eu queria fazer várias transformações e limpezas específicas do meu dataset um que eu queria destacar foi esse transformador de ocupação a ocupação é a profissão do candidato então tinham várias profissões que elas eram bem pouco frequentes como por exemplo ceramista e outras assim tinha um ou dois candidatos que tinham aquela profissão esse transformador aqui uma coisa interessante dele é que ele é parametrizado dentro do aqui do grid search então a gente pode ver aqui que ele encontra o número de candidatos que tem que ter naquela profissão ou abaixo desse número para que aquela profissão ela seja agrupada numa grande categoria ou outra então eu coloquei essas opções aqui de busca ele encontrou que qualquer profissão com menos de 200 candidatos vai ser agrupada todas elas numa categoria de profissão ou aqui eu fiz a visualização interpretação da árvore então voltando aqui a gente tem duas categorias possíveis os não eleitos e os eleitos os não eleitos estão em azul os eleitos em varão o que que acontece a pergunta mais importante de acordo com a árvore de decisão seria se o candidato ele tem bens a declarar então em caso positivo ele vem aqui para a direita e em caso negativo ele vem para a esquerda certo se ele tiver bens a declarar a chance dele de ser eleito é maior se ele não tiver é menor e a segunda pergunta mais importante tanto para o lado esquerdo quanto para o direito seria se a ocupação atual desse candidato já é de deputado então caso seja ele tem uma grande chance também de ser eleito aí tem outras perguntas aqui não vou entrar muito no detalhe a árvore é bem grande porque ela também é nesse tamanho aqui e a conclusão é que realmente na eleição de 2014 existia uma série de características pessoais do candidato que tornavam possível ver se ele seria favorecido ou não no processo eleitoral especialmente se ele tinha bens a declarar e se ele já era ocupante de uma cadeira de deputado é isso gente obrigado pela atenção João eu já estou assim sob o impacto do teu resultado cara muito contra o intuitivo eu sabia que havia um certo nível de previsão mas assim quase 95% de acerto no seu modelo é até meio assustador na verdade mostrar o quão na verdade quase que determinista é o resultado das nossas eleições em função das características do candidato eu não sei se isso pode ter acontecido também porque como eu fiz aquele oversampling e oversampling eu dupliquei os eleitos e o undersampling eu tirei também uma boa parte dos não eleitos então é claro que eu fiz o chofo mas pode ter acontecido alguns viés aí eu vou ter que dar uma verificada nesse teu caderno para ter certeza que não houve nenhuma falha assim mais óbvia do ponto de vista método mas assim confirmando-se que o resultado realmente é sólido acho que vale a pena ser apresentado lá no nosso seminário então parabéns ele vai compartilhar o caderno com a gente ele vai publicar no Kaggle eu não publiquei no Kaggle ainda mas o caderno ele está compartilhado ele está na Inap na estrutura lá é se você puder publicar no Kaggle aumenta muito a visibilidade para terceiros seria seria muito útil para todo mundo alguém teria alguma crítica a trazer o trabalho do João especialmente o Thiago e o Neto não está legal bem legal pois é não que assim é meio que está bom demais João aí já liga o desconfiômetro mas assim vou dar uma olhada porque realmente que resultado incrível eleição é assim mesmo cara é característica do dado quando lê os artigos a maioria dos modelos é isso o que a galera faz hoje em dia é pegar dados de rede social de internet dos candidatos para ver o que mais impacta e aí o povo vende essas informações para os partidos então quando o cara quer lançar um cara novo ele vai atrás de uma pessoa que tem aquelas características interessante é porque eu perguntei sobre o caderno Eric porque a gente acha que não tem acesso direto ao caderno do aluno isso é verdade a gente não conseguiu um método sistemático para que nem mesmo os professores consigam ter acesso ao seu repositório no Jupyter Hub da Inap então para a gente poder dar uma olhada de forma mais crítica nos seus projetos é bom que vocês publiquem no Kaggle e aí passem para a gente o link ok bom agora chamando o próximo Raquel Nadal agora estou me ouvindo? sim tá desculpa eu fiz uma apresentação porque eu sei que ia ficar mais fácil mostrar tudo que eu queria rapidamente e além disso eu acho que eu fugi um pouco infelizmente eu acabei fugindo o meu projeto fugiu um pouco do escopo que era do curso então isso foi chato para mim porque eu poderia ter aproveitado mais os conceitos que vocês passaram e acabei focando mais no que eu queria fazer e daí o meu plano depois vai tentar fazer alguma coisa mais na linha do que foi feito no curso mesmo tem muita coisa legal aí que eu queria aproveitar mas enfim o meu projeto aqui era para tentar prever o PIB com dado de TED que é transferência eletrônica disponível por setor então as empresas elas fazem TED e eu sei se essa empresa é do setor de serviços da indústria ou da agricultura e daí eu queria usar esses dados de TED por setor para fazer previsão dos PIB dos setores tá a gente já faz isso hoje com o modelo de série de tempo convencional tá e daí aqui eu trouxe só para exemplificar que o que por exemplo para esse segundo trimestre o modelo não é muito bom tá porque eu só uso o dado de TED para prever o PIB então daí para esse segundo semestre aqui nossa previsão para o PIB da agricultura é de 1,4 da indústria vai cair 6 e de serviços vai cair 3,4 e daí ponderando esses caras pelo peso que eu já conheço eu tenho uma queda no PIB de 3,8 e qual que é o erro fora da amostra desses modelos tá o erro fora da amostra é assim eu pego por exemplo a partir de 2014 o primeiro trimestre de 2014 eu estimo o modelo até o fim de 2013 faço a previsão um passo a frente e comparo essa previsão um passo a frente fora da minha amostra com o observado tá e vou calculando qual que é esse erro fora da amostra e depois eu tiro a média dele tá então para a agricultura o meu erro é grande é de 2 pontos percentuais mais ou menos na média a indústria de 0,51 o serviço 0,49 no total 0,50 o meu objetivo aqui é usando técnica de machine learning seria melhorar esse erro fora da amostra tá então foi isso que eu busquei aqui com usar os modelos que a gente viu no curso para tentar melhorar esse erro fora da amostra a diferença é que normalmente eu uso por exemplo todas as TEDs de agricultura para fazer a previsão do PIB de agricultura a soma né e agora aqui no caso do nessa abordagem de machine learning meu objetivo era usar desagregado por KINAI então seriam muitas variáveis para o próprio modelo escolher qual ele ia usar para fazer a previsão né então aqui só trouxe então o que eu queria fazer que é utilizar o modelo de machine learning para prever o PIB setorial né então seria da agricultura em dois serviços um passo à frente utilizando dados de TED por classificação KINAI então daí por exemplo aqui só um exemplo porque essa aqui é minha variável dependente por exemplo o PIB da agricultura e eu queria usar tanto a soma total das TEDs como agro por KINAI agro por KINAI agro por KINAI agro por KINAI tipo totalmente desagregado isso para a agricultura para a indústria para serviços tá daí aqui como que como que eu fiz isso né o primeiro ponto que foi mais difícil mais difícil não mas que é que envolve toda uma ciência é tratar esses dados para que eles possam ser utilizados dentro desses modelos de machine learning né e isso também a gente tem que fazer quando a gente vai fazer abordagem convencional de série de tempo então a primeira coisa foi tirar a sazonalidade dos dados primeiro eu tentei fazer essa função Seasonal que tá no Python mas daí no fim do resultado não ficou muito bom porque ela é muito ingênua assim por exemplo tem uma variável carnaval que eu preciso controlar ela na minha regressão e eu não consegui fazer usando essa função aqui no Python daí o que eu fiz eu voltei para o R e usei o X3 no R e eu sei que dá para fazer no Python também mas eu não consegui fazer porque tinha que instalar o negócio e eu não conseguia instalar no JouterRub enfim daí eu voltei para o R no R e desanalizei usando o X3 daí depois tinha essa questão da não estacionariedade né que é aquele negócio que a gente viu se eu vou pegar e separar essa amostra aqui até 2012 ela vai ter um padrão que não se repete mais para frente porque a série continua crescendo no tempo né para resolver esse problema normalmente a gente aplica a variação a variação percentual né vou tirar T contra T-1 e daí eu vou tirar essa tendência da série e vou ficar com ela como uma variação percentual mesmo e daí nesse caso por exemplo ah eu poderia ter normalizado para ajudar o programa selecionar não selecionar aquelas que tem maior magnitude e tal então quando eu faço a diferença do logaritmo o logaritmo ele já suaviza a a a etoração da cidade da série né e quando eu tiro a diferença daí eu consigo tirar essa não estacionariedade então a série perde essa tendência e eu consigo fazer transformar os dados em iguais para a seleção e daí depois eu tirei a utilize também não vou entrar muito em detalhe porque daí tinha aquele problema de separar a série entre treinamento e teste né e como que eu procurei algumas referências eu vi que a ideia é fazer um pouco do que eu já faço mesmo quando eu faço meus modelos convencionais aqui que é eu não posso por exemplo selecionar aleatoriamente a minha amostra de treino porque existe uma dependência temporal né tipo eu a parte da da variável que eu usar para prever minha variável dependente é é a defasagem dela mesmo então essa dependência temporal me permite que eu selecione aleatoriamente o que é teste e o que é treino então a estratégia foi justamente fazer é você separa um treino e faz um teste daí depois você adiciona uma observação no treino e faz um teste que foi justamente o que eu fiz aqui eu fiz na mão isso aqui então eu fiz um looping aqui para eu ter ele ia aumentando o meu treino cada vez ia aumentando o meu treino daí ele rodava o modelo do laço para esse treino aumentado e me voltava a previsão para a sua frente daí eu calculava o erro aqui vendo o que foi observado quanto o que foi previsto mas parece que tem um jeito mais fácil de fazer isso eu já tinha feito então daí no fim eu mantive mas parece que tem toda uma estratégia para fazer isso de uma forma mais simples e aqui meu resultado só chegando que eu fiz o modelo do laço modelo de no forest para cada um dos setores e uma média ponderada pelo inverso do mapa que na verdade seria o ensemble que seria juntar um modelo o resultado da previsão de um modelo com o outro ponderado pelo erro então eu estou penalizando pelo erro maior e ver se o erro final na estatística de erro é melhorável no fim então quanto menor esse erro absoluto percentual médio aqui melhora o meu modelo então aqui para a agricultura eu não consegui melhorar o meu erro no modelo do laço eu cheguei em 2,19 então o laranjinha aqui é a minha previsão fora da amostra um passo à frente controle observado que é o azul eu cheguei em 2,19 no modelo de andou fora eu cheguei em 2,21 e quando eu tirei eu peguei a média não, peguei essa previsão e essa previsão e juntei elas ponderada pelo erro daí o meu erro caiu para 2,16 mas não ficou melhor que o erro que eu consegui com o meu modelo de série de tempo usando só dado agregado para a indústria também para a indústria o laço essa aqui minha previsão está vendo é o laranja o do Randall Forest é essa aqui e na média meu erro caiu bem mas ainda assim não ficou melhor que o meu modelo que eu já tenho ele que os dados agregados não separado por KINAI uma coisa que eu percebi que eu não sei porquê e esse eu vou voltar para dar uma olhada melhor é que eu tive a impressão que quando eu uso o Randall Forest ele suaviza um pouco os resultados que eu chego aqui diferente de quando eu uso o modelo do LASC nada mais é que uma regressão linear que vai selecionar as variáveis para minimizar o critério de informação que é o BIC nesse caso aqui e para serviços eu até consegui um resultado um pouquinho melhor mas quando eu olho no agregado aqui então aqui na verdade eu juntei a previsão de cada um dos setores para chegar no PIB total então a minha previsão melhora que tem um erro de zero erro fora da amostra de 0,58 pontos percentuais e a previsão é menos 2,65 a gente sabe que pelo menos assim no meu modelo hoje ele está prevendo uma queda de 3,8 ele é melhor em termos quando eu olho pelo menos para essa estatística aqui e eu ainda sei que está muito tipo provavelmente vai vir muito pior que isso então a minha ideia depois é assim como eu tinha muitos setores quinais e assim a qualidade dos dados deve estar ruim então eu acho que eu tenho que fazer essa seleção dos dados antes de colocar no modelo uma melhor seleção para conseguir um resultado melhor mas eu vou continuar tentando aqui acho que é isso obrigada muito bom Raquel também bem surpreendente você acabou puxando desde a primeira aula você estava sempre puxando pelo lado de séries temporais e eu reconheço que tanto eu e o Fernando não temos muita experiência nisso ou seja você acabou trilhando muito do seu caminho sozinha mas eu achei interessante você conseguir ainda assim ao retirar a sazonalidade conseguindo estabilizar a parte de estacionalidade ainda assim você conseguir utilizar os modelos digamos não temporais de machine learning então espero que você consiga melhores resultados continuando usando essas novas ferramentas obrigado frances você pode assumir opa só um instantinho deixa eu ver é share screen isso então acabei o meu trabalho acabei fazendo era para fazer um projeto publicável e daí para não seguir na mesma linha da da Raquel acabei me enrolando com importação de dados do IPEA e estruturação porque a nossa ideia também é ter ETLs coisas assim eu não estou acostumado a usar o Python para isso acabei perdendo a ideia da continuidade do projeto está aparecendo a minha tela? ainda não ainda não pronto como a ideia era era dar continuidade ao projeto então concluí basicamente a importação dos dados estava fazendo a pré-análise me enrolei um pouco também com a exportação para o CAGL cheguei a colocar na pasta só que o CAGL está dando alguns problemas de importação de dependências do Fonda que eu coloquei então basicamente o caderno que eu tenho para mostrar é só da exploração da obtenção dos dados do IPEA em que o padrão é utilizar uma biblioteca do R muito interessante que eles fizeram facilita bastante o trabalho só que a ideia é continuar até para usar essas bibliotecas de machine learning o grosso delas está em pai então a ideia era continuar usando o notebook do Jupyter Hub com o kernel e o Python tem umas bibliotecas para acessar o OData só que a gente não algumas não estavam traduzidas para o Conda outras só suportavam a versão 2 brinquei um pouco com o link tentando baixar acessar o serviço mas até no .net eu tive alguns problemas eu disse vou a sugestão do colega do Ferraz usar direto o request daí dissecando vendo como é que funcionam os dados é basicamente bem simples o OS e Gson e assim eu listei as tabelas de metadado porque também eu estava com problema de latência quando estava acessando o site dele o site bem organizado só que para ver quais eram as séries interessantes eu estava demorando muito eu achei interessante até você baixar os metadados e procurar quais tabelas são interessantes para você no próprio site tive alguns problemas também em relação a do Pandas para converter o converter o time zone eu não estava conseguindo perdi um tempo também com isso ele não estava convertendo por padrão o o o o time series eu queria alinhar também perdi um tempinho com índices do 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 Pandas que eu não estava eu nunca tinha usado multi índice eu perdi um pouco também enfim descobri uma biblioteca legal do QGrid para fazer a apresentação mas aqui tem que carregar está com um probleminha mas é assim eu disponibilizei no Kego no Kego está com um problema que eu não consigo essa parte de visualização não está aparecendo mas o final das contas basicamente é é que eu faço é deixa eu passar aqui eu baixo eu crio uma série de helpers enfim que eu utilizo basicamente aqui para obter as séries por código tirando a pré-trade que eu fiz das séries que me interessam que possivelmente servem de proxy para a produção eu pensei em séries tributárias do CONFAS que o IPE publica a coleta da ANBIMA que seriam séries de juros futuros e várias séries ligadas ao PIB mesmo o grosso do IPGE algumas do Banco Central de Pontas Externas e também de outras instituições que o o próprio IPER publica algumas algumas visões do PIB mas a ideia era fazer era ou não era ainda vamos chegar nesse ponto não deu tempo para terminar aqui mas como a ideia é continuar perdi um tempo assim fazendo essa par-processamento e eu salvo esses dados usando a funcionalidade de do pay arrow que eu achei muito interessante como a ideia é trabalhar com dados cada vez maiores até no blog do TORES Data Science a gente achou esse está com conexão ainda achou essa biblioteca aqui um descritivo de utilização do pay arrow que assim a gente tem algumas séries tem um colega um particular que está ele tem séries relativamente grandes que a importação do CSV leva quase tanto tempo quanto a execução das análises que ele faz daí fiquei meio que de achar uma solução para isso e eu eu consegui aqui fazer esse no caso essa base aqui é pequena mas a nossa ideia é usar também melhorar um pouco esse script aqui para usar o arrow para agilizar o ciclo de análise de carga mas enfim foi basicamente isso até por isso que eu coloquei meu tempo curtinho porque eu sabia que não ia dar para apresentar um trabalho completo ok obrigado Franz e realmente esse problema que você tem é um plano que quase todo mundo num projeto real enfrenta as bases são dispersas são ruidosas há um uma dificuldade em conseguir extrair os dados que você quer que é gigantesco e vários outros colegas passaram pelo mesmo problema é legal que você tenha documentado o que você fez e para essas lições que você aprendeu de como extrair dados do IPEA em Python e conseguir importá-las para um modelo a minha sugestão publique isso também no Kaggle porque o nosso ideal aqui é que evitemos que todas as vezes todo mundo tenha que partir do zero e que a gente consiga eu até coloquei no Kaggle só na parte do QGrid que foi outra coisa necessária de todas as datasets foi interessante e no Kaggle mesmo você em notebooks de pessoas você aprende muito usando a experiência da comunidade e eu achei só que eu achei essa biblioteca que o Grid para explorar dados é muito legal porque eu ficava sempre naquele ciclo pegava que a exportação do notebook do Jupyter é truncada você pode setar lá as opções ampliar mas é uma coisa que daí fica assim é 880 para fazer uma coisa dinâmica acabava olhando fazendo recorte olhando no Excel ou enfim ou manipulando o dado no Pandas para daí mostrar um recorte menorzinho na tela fuçando esses blogs eu descobri esse QGrid e achei muito interessante que ele usa uma visualização do JavaScript muito dinâmica eu vi exemplos com mais de um milhão de linhas carregando super rápido para visualizar a ideia agilizou bastante ver o que era interessante o que não era mas eu pretendo continuar eu sei que estou muito discipiente ainda mas obrigado pela oportunidade ótimo e outra coisa que o Franz trouxe é a dificuldade de lidar com muitos dados em CSV o CSV não é o formato ideal para você ficar importando e exportando grandes quantidades de dados ele sugeriu o Arrow que é uma das possibilidades que basicamente você pega a estrutura dos dados organizados em memória e você já descarrega isso tal qual num arquivo e aí ele faz esse carregamento entre a estrutura de dados no arquivo de persistência e o que está a representação dele em memória muito próxima e aí você tem praticamente só mesmo a latência de leitura do disco e aí não tem nenhum processamento para conseguir botar em memória e aí tem outras técnicas que fazem isso então se você tiver muitos dados e ainda assim você quiser fazer todo o trabalho com um único computador em memória é uma boa você utilizar esses outros formatos de arquivos ótimo então agora o próximo é o o André Pinheiro estão me ouvindo? Estou ouvindo então ótimo vamos lá então o meu trabalho foi previsão de tempo de atendimento de chamados então com o objetivo desse trabalho que até uma estou trabalhando na FRJ então isso é até uma necessidade de negócio hoje lá porque a gente está com a ideia de integrar todos os sistemas de atendimento num só hoje tem vários separados então a ideia com base no título do chamado e demais dados de abertura prevê um tempo de atendimento em dias desse chamado como a gente é servidor público então a gente não tem muita aquela coisa do SLA porque principalmente na área de informática depende muito de insumos e às vezes o chamado demora para esse insumo por exemplo trocar um cabo de rede pode ser uma coisa de um minuto se tiver em estoque mas pode ser uma coisa de um mês se tiver que comprar entendeu então esse foi um dos problemas que já adiantando o problema do modelo então a gente tem a ideia de fazer esse tempo previsão e aí como resultado é um identificar o tempo de atendimento correlato a esses dados de abertura certo e aí algumas considerações que eu tive que fazer foi o cálculo do dia de semana para o tempo de atendimento em quantos dias foram levou o chamado e em testes anteriores colocar o dia da semana em que o chamado foi aberto influencia no tempo de atendimento e os dados estão completamente desbalanceados mas eu vou explicar mais para baixo então aqui importei basicamente as bibliotecas do Pandas fiz a leitura do meu dataset aqui são as três colunas aqui eu fiz a transformação transformei primeiro os campos de data em data depois peguei o intervalo de dias entre a abertura e fechamento e o dia da semana da abertura do chamado e aí aqui eu fiz um corte que eu vou aqui voltar aqui na análise exploratória aqui então esse aqui é o tempo de solução de chamados também apresentar fiz uma breve análise exploratória por diretoria número de chamados por diretoria a DAIS é atendimento ao usuário DSSC é servidores corporativos vamos ver que a suporte ao usuário demanda mais chamados aqui as categorias do chamado que temos lá algumas e dá para ver que o tempo de atendimento eu tenho uma concentração muito grande em zero dias mas eu também tenho chamados que chegam a 45 46 dias então eu fiz um corte no no meu data set fiz um corte então fiz um nivelamento em que qualquer chamada que tenha sete ou mais dias ele vai passar a ter sete dias senão ele tem o tempo que levou para ser fechado certo isso melhorou a minha distribuição em relação à a outra distribuição tive um equilíbrio maior e aqui eu fiz um eu ia usar a descrição do chamado mas acabei não usando porque primeiro que não teve uma interferência muito grande segundo que eu encontrei alguns problemas na descrição do chamado que a gente precisa resolver internamente para poder realmente usar esse esse campo então e aí como é que eu fiz a conversão das colunas eu tenho o título do chamado que eu fiz um TFDF nele na verdade foi exatamente TFDF não está aqui mas depois eu comecei a usar só que eu tive problema de sinônimos sinônimos não de plurais e palavras escritas a mesma palavra escrita de forma diferente então eu tive a então a prioridade foi um dado categórico a origem usei o on-hot departamento categoria e tópico de ajuda também e eu tenho tempo de chamada e dia da semana então esse aqui é um dataset resumido no e aqui eu faço o on-hot do tópico de ajuda do departamento e categoria a tokenização eu usei o NLTK eu comecei usando ou melhor eu usei o NLTK para poder reduzir né então os plurais os radicais corrigir as palavras e aí depois eu usei o TFDF para poder fazer a pegar palavras e aí eu estou usando esse pattern específico aqui para poder não pegar palavras que são só números por exemplo IPs ou número de CIAP essas informações que não eu não quis pegar somente então fiz a tokenização dele a relevância máxima mínima para mim é de 0.01 né esses parâmetros eu rodeio o o a verificação de testes vários hiperparâmetros e esse aqui eu já usei direto os que foram melhores né já até coloquei na apresentação então e aí eu fiz a NLTFDS eu fiz o join com dessas palavras e aí eu comecei as previsões certo então para o X eu tirei o tempo de chamar o tempo de chamar que é o principal assunto é descrição e lembra que são textos puros não não iam fazer sentido então fiz a estratificação dos dados tentando para manter a proporcionalidade entre os dias de semana fiz a árvore de decisão balanceado e aí uma coisa interessante se eu usar o balanceado ele me dá um score de 0,31% de de acurácia só que os dados eles ficam mais distribuídos e tendem a ter uma 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 realidade maior um dos problemas que a gente tem nesse sistema de chamados é que se as pessoas os atendentes não fecham o chamado quando o chamado fecha que é um dos problemas dos dados que eu tenho e o outro problema é que se o chamado for fechado e três semanas depois alguém for lá e mexer fizer qualquer alteração que seja no chamado ele considera que aquela modificação foi o fechamento do chamado então também tem um erro associado nessa nessa previsão então esse modelo apesar de ser um 31% para a gente faz mais sentido do que o outro teve uma uma extração que eu fiz que ele previu tudo como zero que zero era o mais fácil então tem aqui algumas análises usei random forest que me deu uma uma acurácia maior de 47% mas ele chuta mais em zero plotei a árvore de decisão e aí teve um fator que eu até lembrei de uma das aulas que o a minha árvore de decisão acabou quando ficou aqui mas não sei se vai dar para dar um zoom ele usa a primeiro critério é o dia da semana e o segundo critério também é o dia da semana lembro que uma vez eu perguntaram isso numa aula lembrei da mesma hora ele pode usar o dia da semana de novo vai estar aqui usa de novo e depois ele usa por uma terceira vez também esse dia da semana então você vê como eu falei lá em cima acabou sendo bem importante o dia da semana ser decisivo para de abertura eu tenho D3V só que aí a imagem ficou muito grande não estou conseguindo mostrar e rodei o SVM também mas ele me deu um resultado melhor mas uma distribuição que não condiz muito com os dados reais porque assim eu fiz esse paralelo de saber se o previsto realmente faz sentido ou não para a regra de negócio se alguma falha ou não a regressão logística também foi executada e o Ansible também eu executei o Ansible foi ele me deu uma curaça de 45% meio então eu tive uma quantidade de acerto boa usando o Ansible frente aos outros tipos de análise e aí a conclusão que eu consegui chegar com os dados foi que a análise preditiva usando árvore de decisão foi que apresentou maior variabilidade de resultado de previsão mas mantendo a mesma curaça alguns modelos tentaram chutar o resultado de maior existência quando eu usava tanto balanceado quanto desbalanceado e aí analisando o dataset de origem a maioria dos erros na previsão foram causados por preenchimento imprecisos na abertura do chamado isso já vai até ser um motivo que esse resultado eu vou apresentar para alguns diretores lá da UFRJ da TI na sexta-feira então isso aqui já vai como um alerta até para ou retreinar ou conversar com os atendentes e algumas situações que eu falei que chegam nesse embaralhado de tempo temos alguns casos que o chamado por exemplo de telefonia não era necessariamente telefonia mas estava consta no chamado que é um problema de telefonia mas a solução não era telefonia a pessoa simplesmente não alterou os dados do chamado ele manteve o mesmo chamado ao invés de ele recusar o chamado ou trocar a informação do chamado ele simplesmente mantinha tudo chamados iguais soluções de tempo discrepante às vezes parte por questões de insumo e também por uma outra questão que em algumas equipes ou quase todas a pessoa que atendeu o chamado acaba virando o dono daquele chamado então se a pessoa ficar de férias ficar doente aquele chamado acaba tendo um tempo maior de atendimento do que deveria eu não coloquei o nome do atendente podendo enviesar mais ainda os dados e às vezes também o título do chamado não corresponde ao problema propriamente dito e é isso André cara achei bem interessante tem um probleminha que eu acho que aquela sua árvore ela provavelmente estava dando overfit eu acho que eu não vi parâmetros de regularização ou de poda da árvore acho que eu deveria investigar isso tem? tem é porque na verdade eu coloquei uma poda bem grande por causa do deixa eu voltar aqui na verdade eu vou até mostrar aqui acho que eu consigo mostrar deixa eu ver se eu consigo estão conseguindo ver então o que eu tenho na verdade é assim como eu falei que é o dia da semana mas eu tenho uma situação até eu separei aqui no cantinho que eu tenho situações como essa daqui eu tenho por exemplo suporte apartamento quando ele é suporte eu tenho vários casos de mas a árvore não conseguiu quebrar a ponto de eu dizer quantos dias entendeu? então eu peguei eu peguei dois consegui pegar dois dois registros que fazem esse mesmo caminho são registros exatamente iguais em que um levou oito dias o outro levou um dia então assim e aí eu fui ver era não não tinha motivo para eu fazer essa para ver essa distinção então assim por isso que eu falei o problema não está na análise em si o problema está no dado na qualidade do dado que está chegando entendeu? mas tem deixa eu só voltar aqui na voltar na apresentação vou te mostrar aqui o que eu falei do compartilho o compartilho ele não joga direto para o papel tem que para o cartão então eu tenho aqui cadê 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 então no regressão logística tem a classe weight balanceado máxima interação na árvore deixa eu achar a árvore aqui então eu tenho o comprimento máximo de 120 porque eu tenho as palavras que são cada palavra vira uma variável dentro da árvore então eu tenho mais de mil colunas dentro do 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 dataset quando eu faço o você fez um algum grid search para ver esses parâmetros de profundidade ou de pureza das folhas algum outro critério de regularização da árvore não não tive não consegui chegar nesse ponto então o próximo passo melhoria seria fazer isso que eu acho que muito provavelmente a sua árvore está tendo overfit e aí você teria um ganho no desempenho dela simplesmente ao descobrir os seus hiperparâmetros melhores entendi eu achei bem interessante que você fechou aquele ciclo em que você viu que o modelo apontava para falhas nos seus dados e aí isso vai ao meu ver gerar um processo uma melhora no processo de captação dos dados eu espero que um dos resultados bons desse curso mais do que a produção de bons modelos é você se dar em conta o quão crítico é a qualidade dos dados de origem que ao passar a usá-lo de forma preditiva você melhora o processo de captação e registro dos dados eu também destacaria a questão da conclusão que ele colocou no trabalho que é sempre importante ao final você listar conclusões apontar melhoras enfim como evoluir no futuro isso é sempre bom estar presente nessas apresentações nesses pitches eu acho que até é algo que a gente vai ter que fazer uma orientação melhor nos próximos cursos ok já chamando o próximo Daniel Silva na classificação das resoluções da Anatel oi vou compartilhar aqui dá pra ver? sim isso dá um zoom um pouco maior um f11 um zoom talvez sim tá o meu projeto é fazer classificação por tema das resoluções da Anatel a Anatel publica as resoluções dela na página aqui fica você tem o nome da resolução você tem um resumo dela e tem os assuntos que essa resolução traz e se você clicar aqui você tem o texto completo da resolução e aí o que eu fiz foi pegar os metadados da resolução e o texto dela e colocar aqui numa num CSV eu carrego aqui o CSV então esse CSV tem essas colunas aqui que é o a identificação da resolução que é só um número que aparece aqui esse número fica aqui não quer dizer nada o nome da resolução o texto aí o texto vem em HTML porque eu tô pegando direto do site a data de criação os assuntos a descrição a quantidade de visitas tem vários tem várias informações aqui e aí o que me interessa é o texto da resolução o assunto e o e quem assinou essa resolução o presidente está na tela na época que essa resolução foi feita e aí a ideia eu tenho esse esse campo aqui tem o tema e o subtema só que o subtema é sempre um um subconjunto do tema eles são correlacionados então eu quero encontrar o subtema de cada resolução que aí para as próximas resoluções que chegarem o o o script aqui já já encontra o tema dela aqui eu só fiz uma análise exploratória tem algumas alguns temas que estão nulos por quê? porque justamente por isso porque toda vez que chega uma resolução nova se ninguém classificar ela fica lá como nulo então a ideia é não ter mais essas questões de nulo agora no dia que eu peguei tinha seis resoluções com o tema nulo aqui mais exploratória aí tem o campo signatário ele é o nome do presidente da Anatel na data que a resolução foi assinada então para esse campo eu fiz um dummy e criei essa essa tabela aqui com que cada coluna é o nome do presidente e aí zero ou um se ele assinou se foi ele ou se não foi ele que assinou a resolução e no campo assuntos você tem uma lista de assuntos separados por vírgula então o que eu fiz eu criei um count um count vectorizer só que em vez de fazer a tokenização por palavra que é o default dele eu criei essa função aqui para ele usar ela na hora de fazer a tokenização em que em vez de tokenizar por espaço que é o default ele se tokeniza por vírgula e aí ele consegue separar cada um dos assuntos que tem naquela resolução então eu crio um data frame só dos assuntos aqui eu peguei só um exemplo resoluções que o assunto é 3G então peguei duas resoluções que o assunto é 3G sendo que o campo original é esse daqui é uma lista de assuntos separados por vírgula não são palavras por isso que eu usei a vírgula como tokenizador e aí eu tenho o texto da resolução que é esse texto que aparece aqui só que quando você pega esse texto ele vem em HTML então eu encontrei esse pacote aqui para passar de HTML para texto normal que aí transforma deixa sem as tags de HTML e tal e aí eu quero usar esse texto para no NLP e aí aqui embaixo eu também criei um tokenizador próprio porque eu queria que ele usasse especificamente a língua portuguesa para fazer a tokenização e aí eu eu crio o espaço aqui nessa linha aqui eu crio um espaço entre um um caractere especial e uma palavra porque às vezes acontece por exemplo você tem uma palavra e aí logo depois vem um dois pontos ou uma palavra e logo depois vem uma vírgula e aí para ele não tokenizar com o dois pontos com a vírgula dentro da palavra eu faço isso que ele ele cria um espaço entre entre a palavra e a e o e o e o caractere especial por exemplo na resolução essa resolução aqui estava escrito 612 barra 2013 como junto né sem espaço entre entre essas entre essas três strings aqui o que esse que essa linha faz eu fui justamente separar para que eles fiquem como palavras separadas eu peguei esse esse steamer aqui ele é um steamer da do NLTK mas ele é próprio para para a língua portuguesa e eu criei um pré-processamento do texto ele faz várias coisas aqui primeiro ele coloca o texto inteiro em letra minúscula para não dar problema de uma palavra estar escrita com letra maiúscula está escrito com letra minúscula e aí ele considera que são duas palavras diferentes tem alguns casos de erro de digitação e aí eu tentei ao máximo corrigir esses erros de digitação esse daqui por exemplo ele pega palavras que uma mesma letra parece dobrada e aí ele tira essa dobra eu encontrei isso na internet o exemplo que ele utilizava é esse aqui a pessoa escreveu amo e aí vira amo isso é erro de digitação do próprio texto aqui eu removi todos os caracteres especiais do texto então só vai ter palavra nele removo o caracter de nova linha porque se eu botasse aqui o texto aqui ele aparece já bonitinho mas aqui tem um caracter de nova linha nele e no no csv fica esse caractere nova linha lá tava dando problema eu tive que retirar aí tirei o barra n barra r e tinha também erro de digitação em que aparece o espaço dobrado tipo a pessoa deu dois espaços entre uma palavra e outra aí eu tiro também aqui eu tiro eu criei uma lista aqui ele me dá todas as pontuações e aí eu botei mais alguns tipos de pontuação que normalmente aparecem em normas como por exemplo símbolo de parágrafo símbolo de ordenação e tal eu coloquei aqui e aqui nessa linha eu tiro todos os 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 conectores e ou todo toda para por eu troquei por uma palavra só que depois eu coloco na minha stopwatch mas a palavra vai ser retirada eu tiro o url porque tem muito url no texto da resolução retiro o número porque como são resoluções técnicas às vezes tem muito não só tem o número do artigo do parágrafo mas também tem muito número de radiofrequência tipo de coisa que eu achei que não ia ser não ia fazer muita não ia ter nada a ver então eu tiro todos os números tiro o número romano também porque tem inciso um inciso dois tiro os topwords retiro palavras que a letra está repetida menos ddd porque ddd é relevante aí faço o steam com aquele steam da língua portuguesa e no final o que eu faço é retirar os acentos também na tentativa de corrigir erro de português na verdade o que eu estou fazendo aqui é pegar a palavra foi escrita com e sem acento então eu ponho as duas sem acento para para que o o o o vectorizer veja isso como uma palavra só e aqui é o resultado de todo esse processamento ele pega aquele texto que estava lá em cima e transforma isso daqui fica algo bem difícil de ler mas é bem mais fácil para o para o aplicativo ler aí eu uso o tfdf vectorizer o mínimo que vai aparecer é dois no máximo 75% porque por exemplo Anatel é algo que aparece a palavra Anatel que aparece em quase todas as exoluções então eu pedi para tirar uso o o tokenizer que eu criei e uso o o texto o pré-processador que eu criei também o Engram eu usei de dois em dois porque tem muito nome de serviço por exemplo que é serviço de comunicação multimídia né eles são são três palavras e alguns são duas e aí eu achei que seria melhor pegar sempre de duas em duas palavras em vez de uma em uma que é o default e aí eu aplico ele no texto limpo e gero aqui o o tfdf de cada termo né então o prestador SCM ficou sendo o termo com maior tfdf para a primeira resolução aqui que eu peguei só a primeira resolução como como teste então daqui para frente eu já começo a modelagem estatística eu vou usar o signatário dummies que eu criei o tfdf o a lista de o o counterfector de assuntos e o id tema que é a variável dependente aí esse é o meu df o x vai ser tirando o o id subtema e eu estou tirando aqui os que aparecem o id tema nulo que é o único campo que tem nulo nessa base aqui e o meu x é só o id tema daqui como é que ficou no final o problema o meu maior problema acho que foi esse daqui ficou 131 mil colunas para ele fazer o modelo e aí eu fiz a distribuição aqui do subtema tem uma distribuição bem bem diferente tem muito do subtema 1 e pouco dos outros subtemas então o que eu fiz foi juntar todos esses eu acho que vai até aqui do 1 até o 5 eu mantive e daqui para cá eu juntei como se fosse um subtema outros que eu chamei de 16 para deixar um pouco menos espalhado entre os temas então faz a separação de treino e teste ficou com 560 aí a quantidade de resoluções da Natel também é pouca 700 e pouco também isso deve ter influenciado no modelo ficou 560 resoluções no treino e 131 no teste e aqui a distribuição 40% é o 1 16% é 16 que é esse grupo outros que eu criei em torno de 10% nos outros casos eu fiz uma regressão logística que o a taxa dela deu 80% com o score assim aqui né aqui é se se eu me lembro se eu não me engano que se você chutar você acerta 80% se você chutar o 1 você vai acertar 80% é isso né e aí com regressão logística fazendo o teste né eu fui para 87 então melhorou e o F1 score é um pouco menor mas no mesmo caso 87% aqui a matriz de confusão até que ele acerta bastante errar em poucos casos fiz um QNN também eu tinha feito um aqui embaixo eu fiz aqui embaixo um for para testar o o K né e o melhor K que eu encontrei foi o 5 então eu deixei o 5 aqui aí ele dá um uma porcentagem de 72% aí ficou abaixo não ficou muito bom esse daqui ele erra bem mais aí fiz um CVM SVM também ficou abaixo dos 80% lá também está errando bastante e minha árvore de decisão ficou bem abaixo 63% está errando bastante nesses casos aqui nesses subtemas aqui aí eu plantei aqui a árvore eu deixei a árvore com aqui max max depth igual a 5 eu tinha feito eu acho que eu fiz um eu tinha feito o grid search aqui e não não melhorava muito entre aumentar esse número aqui a árvore ficou assim e aí é difícil eu interpretar isso aqui por causa de todo do processamento de texto que eu fiz então a variável mais importante ficou em sisley não significa muita coisa eu não consegui usar isso aqui não funcionou fiz a árvore aleatória floresta aleatória ela também ela ficou pior do que a regressão logística não sei por que também testei alguns casos aqui sempre ficava em torno de 78% até que a importância também esse sisley aqui ficou o mais importante aqui aqui eu testando a árvore aleatória que não não chegou a melhorar muito com o grid search ficou 77% e aí no ensemble ele ficou um pouco pior inclusive do que o o a regressão logística mas eu imagino que tem acontecido porque a regressão logística está acertando muito mais que os outros dois modelos que é o que é a floresta e o SVM então os dois estão errando juntos e aí na votação o ensemble está caindo então o ideal seria colocar mais modelos aqui para que estivessem mais próximos do resultado do regressão logística e aí a minha por enquanto a conclusão é de que a regressão logística está sendo melhor para esse caso aqui mas que o melhor a fazer no momento seria acrescentar mais modelos aqui para tentar melhorar o ensemble e aí aqui embaixo eu queria fazer usando o pipeline porque como eu fiz muito processamento de texto eu queria ver fazendo menos processamento de texto ou até nenhum porque eu fiz aquelas duas funções de tokenizador e pré-processamento que faz muita coisa lá então eu queria saber se tudo que eu fiz lá realmente melhorou o modelo ou não e aí eu tentei fazer isso no pipeline só que não deu certo eu tive que criar no pipeline aqui deixa eu mostrar o desenho do pipeline aqui está o desenho eu faço um pipeline de achar os dummies do signatário faço um pipeline um dos passos do pipeline é achar o dummy do signatário o outro passo é limpar o texto deixar de HTML para texto normal o outro é tokenizar o assunto que é separar os assuntos por vírgula e aí no final faço o TFDF desse texto limpo aqui para chegar na regressão logística mas está dando um erro que eu não consegui entender porquê e aí nesses três casos aqui como eu são eu estou fazendo coisas que não tem no pacote para fazer eu tive que criar meu próprio minhas próprias classes que elas herdam as funções de um de um de um transformador para poder usar dentro do pipeline aí você cria o método transform e fit nele e aí você consegue colocar qualquer transformação dentro desse transform para ser usada dentro do pipeline então aqui por exemplo é o signatário dummies que a única coisa que ele faz é criar os dummies da coluna signatária coloca no data frame original e retorna no data frame o texto limpo ele lê o html e retorna ele como um texto e coloca no data frame e retorna no data frame e o assunto tokenizador ele cria o count vectorizer usando aquele assunto tokenizer que faz a tokenização por vírgula e retorna o data frame já com os assuntos cada coluna cada assunto é uma coluna só que ele está dando um erro que eu não sei qual é então essa parte aqui assim todo o projeto ele termina aqui né aqui era mesmo para para testar se não fazer tudo que eu fiz melhorou significativamente o modelo mas essa parte eu não consegui ele dá um erro aqui que eu não consegui entender assim esses erros de python eles são difíceis de interpretar mas é isso Daniel assim parabéns novamente você fez um esforço gigantesco né no pré-processamento dos seus dados e aí teve então esse defeito final que não ficou claro o quanto cada uma dessas transformações agregava para o modelo para a qualidade do modelo preditivo final e assim também não consegui resolver né ajudar para esse erro no seu pipeline que acabou ficando muito complexo a minha sugestão seria tentar dar uma olhada no caderno do Neto e ver se você consegue utilizar aquela biblioteca da FASTA chamada Multifit o LMfit ou Multifit e jogar o seu texto de HTML já transformado e deixar que a biblioteca use os seus padrões de transformação usando o modelo já treinado em português que foi publicado pelo Pierre e aí veja se você consegue um resultado melhor ainda enfim vê se que você gastou muito tempo e esforço nisso acho que você deve ter aprendido muito pelo menos a parte de pandas e transformação dos a parte de pré-processamento na LP Ah sim a gente vai bater na parede aqui e vai aprendendo a virar e ir na outra direção Legal parabéns Obrigado agora o próximo o próximo Obrigado.